E ao mesmo tempo a determinação de fazer a abertura dessa audiência pública que vai versar sobre o projeto de lei 3825 de 2021, de autoria dos deputados Maxi Lemos e André Siciliano, que institui o programa Titula Rio e da Outras Providências. Esse projeto foi à pauta, recebeu emendas e está na pauta desta semana novamente. E esta audiência pública visa esclarecer as possíveis contradições que esse programa possa ter, que seja no nível técnico, que seja no nível político. Essa audiência pública está ocorrendo por orientação do presidente deputado André Siciliano. Houve uma fala da deputada Mônica Francisco solicitando que tinha gente da sociedade organizada que desejava se pronunciar sobre esse tema, um tema muito relevante. Houve a quiescência do deputado Maxi Lemos e exatamente estamos aqui para ouvir. É um tema que eu particularmente acho relevante não só do ponto de vista político, mas do ponto de vista técnico também, porque verifico que uma das questões mais fundamentais que nós temos é a titulação das terras e titulação das benfeitorias. Esse é um tema que já se discute há décadas aqui nesse estado do Rio de Janeiro e fico honrado da deputada Mônica Francisco, deputado Maxi Lemos, ter me dado a liberdade de abrir somente a reunião, porque deixarei para falar lá no final, depois de ouvir muito. Então, devolvo a palavra à deputada Mônica Francisco. Muito obrigada, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Obrigada por sua presença e pela abertura dessa audiência pública tão importante como vossa excelência mesmo já o disse aqui. O nosso objetivo, quero reforçar e aprofundar esse debate. A gente quer muito ouvir as intervenções, então a gente vai ser muito breve das intervenções de parlamentares inicialmente, para que a gente possa ouvir, acumular bastante, construir coletivamente uma ideia mais sólida para abalizar a nossa votação em plenário desse projeto, que tem pontos muito importantes, historicamente sensíveis, para as representações que vão nos auxiliar a pensar o nosso voto e a nossa decisão final aqui hoje. É importante assegurar essa escuta muito atenta a cada bloco de intervenção. A gente precisa garantir que todo mundo ouça bem, que quem nos assiste também possa ter a capacidade de análise desse processo que constitui os pontos do projeto em questão e que a gente possa fortalecer cada vez mais a participação popular, a participação das instituições nas decisões e na construção das ações legislativas. O parlamento precisa aprofundar esse exercício tão importante nesses tempos de democracia tão fragilizada no nosso país. As intervenções serão de 10 minutos, peço que as intervenções dos parlamentares, que serão de 5 minutos após, que desejarem, se prendam ao tempo de 5 minutos. Passarei já para uma saudação inicial ao autor do projeto e também um dos que presidem essa audiência pública, deputado Max Lemos, que gentilmente nos atendeu, sua assessoria nos auxiliou na construção dessa audiência. Nós temos aqui, deputados e presentes, movimentos de trabalhadores e trabalhadoras rurais, movimentos de trabalhadores e trabalhadoras urbanos, de luta pela moradia, especialistas e pesquisadores no tema, inclusive alguns já foram gestores de políticas públicas e representações de órgãos públicos. Então, eu convido para a sua saudação inicial o deputado, um dos autores do projeto, deputado Max Lemos, para a sua saudação inicial. Olha, primeiro eu quero aqui parabenizar a deputada Mônica pela intervenção e suscitar a necessidade da audiência pública e, de imediato, o deputado Luiz Paulo, o deputado Valdeck e outros colegas deputados fizeram coro para que nós pudéssemos ter essa audiência pública. É claro que tudo que é debatido, principalmente com a sociedade civil, você traz de fora para dentro, ou seja, da população para a Assembleia Legislativa, uma colaboração fundamental, que é a voz da população. Isso é fundamental. Então, eu creio que essa audiência pública trará uma contribuição muito importante para esse IPL. E mais do que isso, deputada Mônica, já chegou a hora de nós termos um ordenamento nessa questão da titulação, até para que tenha mais velocidade. Quando você tira as dúvidas, as pedras de tropeço, a tendência é que a coisa avance. E esse é um problema crônico, não é no Rio de Janeiro, mas no Brasil é fundamental se ter uma política efetiva e continuada. E continuada é para a titulação no Brasil, seja rural ou seja, em especial, urbano, que atinge um contingente populacional muito avançado. Então, eu quero saudar a todos e a todas que estarão hoje nessa audiência, que nós vamos ter que ter um pouquinho de dinâmica, ouvindo a todos, de forma objetiva, aqueles que conseguirem se comunicar e apresentar seus comentários e propostas, não usufruindo dos dez minutos, seria fundamental. E quero deixar aqui uma sugestão, deputada Mônica, que, ao final, nós parlamentares, mesmo fazendo isso publicamente, pudéssemos já fazer um pequeno debate sobre as emendas existentes. E aí o deputado Luiz Paulo pode nos ajudar nisso também, a gente fazer um debate rápido sobre as emendas existentes, já que nós estamos em audiência pública, que, fatalmente, nós vamos ter condição e conteúdo para chegar à conclusão dessa ou daquela emenda. Ok? Parabéns a todos, vamos à luta. Maravilha, Max. Acho que a sua proposta de encaminhamento é perfeita, a nossa assessoria está aí atenta, já para fazer a anotação dos encaminhamentos, e depois a gente faz essa discussão das emendas, como você sugeriu. Acho muito bom, a gente ganha tempo e agiliza o debate. Então, já quero, com muita agilidade aí, bem lembrado pelo Max, convidar a Ivone de Macho Bernardo, que representa a Associação de Quilombolas do Estado, que tem aí um horário apertado hoje, para fazer o uso dos seus dez minutos, mas se puder fazer em sete, a gente ficaria feliz. Mas fique à vontade, a gente não vai... Vamos tentar aguardar aí o tempo. Por favor, seja muito bem-vinda, muito obrigada pelo atendimento do convite. Então, eu aqui agradeço o convite. É muito importante esse espaço. Ivone, desculpa te atrapalhar, mas só vou pedir para você ficar próxima do seu som e aumentar um pouquinho, para a gente ter qualidade naquilo que você vai falar, para a gente conseguir te ouvir com qualidade. Está me ouvindo bem? Então, estou agradecendo a vocês, você também, a deputada, a Mônica Francisco, que foi o convite, veio da deputada, para a participação. Esse espaço é um espaço muito importante para nós. Sou quilombola, nascida no quilombo de Magé, Maria Conga, mas meus descendentes também são do quilombo de Buiti, Paraty, comunidade de Paraty, os dois quilombos também são da família, são pessoas da minha família que nasceram lá, que vivem lá até hoje. Então, como quilombola e presidente da Associação das Comunidades Quilombolas do Estado do Rio de Janeiro, aqui em Lerj, eu agradeço o convite. E venho aqui informá-los, que a Clérge hoje tem, nos seus bancos de dados, 52 comunidades quilombolas no estado do Rio de Janeiro. Nós temos, as comunidades são certificadas, o primeiro passo é a certificação pela Fundação Cultural Palmares, e logo após a gente dá entrada, algumas comunidades dão entrada no INCRA, para a titulação do território. Hoje, no INCRA, eu vou me encurtar por conta do tempo, hoje no INCRA nós temos 30 processos, 30, nós temos 30, desses 30, em andamento, nós temos 18, pendente nós temos 7, e para iniciar ainda nós temos 5. Nós temos titulados, isso é para a titulação do território. Então, titulados no estado, desses 52 quilombos, a gente só tem 4. um é o primeiro, que foi o Campinho da Independência em Paraty, o segundo titulado, foi Preto Forro, que foi após 10 anos, titulação de Campinho, Preto Forro foi titulado, logo após a gente conseguiu diminuir mais o tempo, titulou o quilombo de Ilha da Marambaia, e conseguimos também a titulação, que falta só agora o título definitivo, mas já está titulado que é São José da Serra. E, assim, esses processos do INCRA demoram muito, porque eles falam que a titulação não tem verba, é o que eles mais falam. O INCRA sempre diz que não existe verba. E a gente, com esses quilombos todos, a gente conseguiu titular o Campinho da Independência e Preto Forro pelo Estado, porque, quando o processo do INCRA chega no RPD, que é o relatório técnico de identificação e delimitação, ele já consegue descobrir se o território é do Estado ou se ele é da União. E, assim, a gente conseguiu descobrir que o Campinho da Independência, quando foi titulado, foi pelo Estado, e o Preto Forro também foi... O título do Preto Forro também foi pelo Estado, o ITERJ, que titulou. E a gente hoje, essa audiência é muito importante, porque vou precisar muito da ajuda dos parlamentares, porque hoje nós temos um quilombo, que é o Cabral, que fica lá em Paraty, que já está também na fase final do processo, e a gente conseguiu descobrir que ele ainda tem um processo de que a cadeia de desapropriação do Estado pode ser assumido pelo Estado, ele pode ser titulado pelo Estado, mas o Estado não assume, a União não assume que o território de Cabral está... que a terra do Cabral é da União, e nem o Estado assume que é dela, da mesma forma que teve Preto Forro. Ficou um empurrando para o outro, mas aí a gente conseguiu conversar com o ITERJ, o ITERJ assumiu e titulou Preto Forro. Mas hoje a gente não consegue a titulação do Cabral, porque o cartório não consegue descobrir se a terra da União é a terra do Estado. E assim, a gente praticamente... Eu acho que se Campinho da Independência, que fica do lado de Cabral, ele foi titulado pelo Estado, eu acho que também poderia, com um esforço aí, ajuda dos parlamentares, a gente vê se a gente consegue também titular o Cabral. E, além disso, eu gostaria também de falar sobre... sobre o Bracuí também, que é uma suspeita do INCRA, que é o território do Bracuí, que fica em Angra dos Reis, que é um quilombo também, Santa Rita do Bracuí, que também esse território também esteja na terra do Estado. E assim, a gente poderia... É muito mais fácil o que acontece, a titulação pelo Estado é mais fácil. Hoje nós temos quatro processos que estão lá na... Ele está no INCRA, em Brasília, para ir para a Casa Civil. Esses quatro processos, a gente está esperando só decretar também, que é Sacopan, que fica no Rio de Janeiro, Alto da Serra, que fica em Rio Claro, Lídice, São Benedito, que fica em São Fidelis, e Caveira, que fica em Cabo Frio. Essas quatro comunidades, elas estão... Já tem uns três... Muitos anos já, mas nós temos mais ou menos uns cinco anos que estão lá no INCRA de Brasília para decretar. Então, a gente só... Sabemos que, além de não ter recurso para decretar, ainda tem a má vontade, que a gente sabe que a má vontade está sendo muito... Cone, por favor. Então, e para concluir, eu gostaria de deixar essa proposta para vocês, de a gente tentar ver se a gente consegue fazer o título da Té, titular esses dois territórios, que é Cabral e Bracuí, que fica um em Cabral, em Paraty, e Bracuí, em Angra dos Reis. Agradeço a fala, a oportunidade. Obrigada. Obrigada, Ivone, pela sua intervenção. Obrigada aí pela compreensão do tempo, para que a gente possa ter aí a escuta da maioria das pessoas que aqui estão. Eu já convido para fazer o uso da palavra. Também, o tempo é de dez minutos, mas, se conseguir fazer em cinco, em sete, desculpa, cinco, fica apertado, em sete, a gente agradece muito a senhora Luana Carvalho, que representa o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, do MST. Olá, boa tarde, vocês me ouvem? Sim. Boa tarde, Mônica, boa tarde, os deputados presentes, e a todos os companheiros e companheiras que estão aqui também, participando dessa audiência pública. Primeiro, dizer da nossa alegria, de estar proporcionando esse espaço, antes aí da aprovação, ou não, desse projeto de lei, porque é muito importante ouvir a sociedade civil e na construção de leis aqui para o estado do Rio de Janeiro, a participação popular, ela é fundamental e ela é um princípio democrático, então é muito importante saudar a realização dessa audiência pública. Eu queria trazer alguns elementos, vou tentar ser bem sucinta na minha fala, porque acho que a ideia é sair aí alguns encaminhamentos para a discussão, continuar a discussão desse tele, mas a gente queria trazer algumas preocupações que nós, enquanto MST, Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra aqui do estado do Rio de Janeiro, temos, quando a gente foi informado da existência, da tramitação desse projeto de lei na Alerj. Primeira preocupação nossa é por se tratar das semelhanças que esse projeto tem com a lei 3.465 de 2017 do governo federal, que intitula aí também o programa de titularização fundiária a nível federal, e que depois vai ser regulamentado pelo INPRA como programa titula Brasil. essa lei, a nível federal, ela é uma lei para nós, que é contra a reforma agrária, é uma lei que visa a privatização da reforma agrária a nível federal ao passo, que coloca como o único título possível o título de propriedade privada, que se chama do título de domínio, e não dá esse diálogo com a nossa base assentada, os pequenos agricultores, comunidades tradicionais, não abre abertura para o diálogo de outros títulos possíveis que existem hoje na nossa legislação vigente, como concessão real de uso, e outros títulos para o uso coletivo da terra. Então, nos espantou muito quando esse PL, quando tomamos conhecimento, por conta dessa semelhança, dessa reprodução de uma lei que é uma lei muito ruim para a agricultura familiar e comunidades tradicionais a nível de Brasil. Outra questão que nos preocupa é a própria morosidade como as políticas públicas para a reforma agrária e para a pequena agricultura, para a agricultura familiar camponesa, elas são morosas e são difíceis de ser aplicadas. E a gente trazendo aqui para o próprio estado do Rio de Janeiro a morosidade que existe na aplicação. Você tem uma série de assentamentos rurais, comunidades quilombolas que já foram, que já tem posse aqui no estado do Rio de Janeiro, mas que é muito difícil e lento como é a aplicação das políticas públicas. Então, o desenvolvimento rural ele tem que estar à frente de um processo de titularização de domínio, de titularização definitiva, coisa que não existe aqui no estado do Rio de Janeiro se a gente olhar as áreas rurais aqui do estado. E aí, nesse sentido, também para nós, o projeto, tanto a nível federal como essa proposta agora aqui apresentada na Alerj, ela pode proporcionar uma legalização da grilagem de terras. Então, a gente sabe de como é que a especulação da terra, ela é, o mercado da terra, ela é importante principalmente para o grande empresariado e para os grandes fazendeiros e como é que um projeto de lei, se ele não é discutido, se ele não é, se ele não tem a participação da sociedade civil, daqueles que estão lá usando a terra da pequena agricultura, das comunidades quilombolas, assentados da reforma agrária, como é que ele pode legalizar aí esse processo que já é gigante no nosso país e aqui no estado do Rio de Janeiro, como é que pode avançar a grilagem de terra. Então, nesse sentido, companheiros, assim, a gente pensa que primeiro, né, é importante ressaltar, né, que há uma série de políticas públicas que devem ser implementadas para o desenvolvimento do campo aqui no nosso estado. Nosso estado tem campo, né, apesar de ser um estado aí muito urbanizado, mas tem campo, tem terras agricultadas, tem muitas pessoas produzindo, ainda mais nesse momento da pandemia, né, produzindo alimentos, distribuindo aí para quem não tem, para quem tem fome, acho que a agricultura familiar, camponesa, agricultura urbana, tem demonstrado mais do que nunca o seu papel aqui no estado do Rio nesse momento da pandemia, que é quem tem, né, garantido as ações de solidariedade nas cidades, nas periferias, né, trazendo aí o seu alimento junto com várias outras organizações parceiras, então, o que a gente precisa para o campo, né, é de políticas públicas de desenvolvimento, de fomento, a produção, a comercialização, e o debate da titularização, ele não pode ser um debate que não passe pela discussão do uso coletivo da terra, que as comunidades tradicionais, né, historicamente, e as comunidades quilombolas também, historicamente, já fazem o uso coletivo da terra, então, assim, a gente não pode ter um processo de titularização que a gente tire do debate a concessão real direito de uso da terra, que é a posse da terra, mas não é a propriedade privada da terra, como é, vem sendo colocado, né, a nível federal e como é a proposta desse PEL. Outra questão é que a gente também precisa garantir, né, que, sendo o ITERJ, né, o regulamentador de uma política pública como essa, junto em consórcio com os municípios, mas a gente precisa garantir que tenha a participação da sociedade civil também nessa discussão, nessa regulamentação de um projeto de lei como essa, pra gente garantir, né, que as comunidades que já estão historicamente nos seus territórios tenham, né, a possibilidade de uma regularização que é importante, a regularização, não estamos tirando aí o nível, a importância de uma regularização fundiária aqui no estado do Rio de Janeiro, mas que essa regularização respeite, né, a história, a trajetória de centenas e milhares de famílias que tem aqui no Rio de Janeiro, sejam comunidades tradicionais, quilombolas, sejam assentamentos da reforma agrária, nossos projetos de assentamento mesmo ligados ao MST aqui no estado do Rio, nós temos vários que são em parceria com o ITERJ, que fazem essa relação, né, do estado com o intra nível federal, então é importante que na regulamentação dessa lei, né, haja participação efetiva da sociedade civil pra que a gente contemple e faça uma regularização fundiária que não legaliza a grilagem, mas que sim, né, dê o direito e a concessão real de uso pra tantas famílias que há tantos e tantos anos lutam e residem nesses territórios, né, e resistem nesses territórios, muitas das vezes sem, sem, sem nenhum documento, sem nada que, e muitas das vezes vulneráveis, né, porque não tem nada que assegure naqueles territórios, então é muito importante que a sociedade civil faça parte de um processo como esse de regularização fundiária aqui no estado do Rio de Janeiro. E é isso, compras, espero que tenha ido no tempo. Então, Luana, obrigada, Luana, você foi muito generosa na coordenação da sua fala, muito importante, inclusive, com elementos muito importantes, anotei aqui, pra nossa reflexão desse tema, que é um tema delicado, histórico, com muitas tensões, mas que é de suma importância que a gente tem agora, no âmbito da Assembleia Legislativa, a possibilidade de fazer essa discussão com parlamentares e com a sociedade de modo geral. Eu já convido pra fazer o uso da fala o senhor Humberto Palmeira, que representa o movimento dos pequenos agricultores, o MPA. o senhor dispõe de dez minutos, mas, se nos auxiliar utilizando sete, a gente vai agradecer muito. Então, boa tarde, deputada Mônica, boa tarde, todos os companheiros, companheiras, e os nobres e nobres deputados que estão com a gente aqui. Primeiramente, agradecer o convite, em nome do movimento, pelo participado dessa audiência pública, e a gente queria também trazer algumas questões pra contribuir na reflexão e na construção desse projeto de lei. Uma primeira consideração é que nós temos que ficar bem atentos pra que o projeto de lei Titular Rio não seja um instrumento pra abrir o mercado de terras no Estado, né? É um processo que nós já estamos acompanhando de avanço do agronegócio no campo e da especulação imobiliária na cidade, e o Rio, nesse sentido, tem uma experiência não muito boa o quanto a especulação imobiliária na cidade vem provocando conflitos e expulsão de famílias dos seus territórios. Então, essa é a primeira consideração, né? É que é um processo geral de abrir as terras agricultáveis no campo pra poder com o discurso da propriedade privada, né? Poder abrir pra compras e a nossa preocupação é que isso possa haver uma reconcentração fundiária em alguns territórios, né? Como é bem conhecido de todos, as condições de infraestrutura dos pequenos agricultores assentados e quilombolas não são boas em função das não políticas de Estado e uma vez que parte dessas terras torna-se propriedade privada, elas sofrem maior pressão pra poder serem compradas por esses setores que especulam o mercado de terras. Então, a preocupação nossa é de haver um processo de reconcentração como em outras regiões do Brasil e aqui no Rio também há exemplos de que onde houve titulação houve uma reconcentração fundiária. Então, essa é uma primeira consideração. Alguns pontos que está na emenda, que destaca a questão que o programa Titula Rio poderia contribuir para o melhor desenvolvimento da agricultura no Estado ou também das áreas urbanas, a nossa consideração é que isso pela própria prática histórica não é verdade, ou seja, não é com esse processo de titulação que vai resolver os problemas da agricultura, muito pelo contrário, nesse atual contexto seria, como eu falei anteriormente, abrir essas terras para o mercado e o que falta de fato é um programa político de Estado a poder fazer com que essas terras, no caso da agrícolas, possam cumprir o seu papel produtivo. Eu costumo dizer sempre que nós aqui no Rio de Janeiro temos um déficit tremendo com a produção de alimentos, então assim, isso nos preocupa muito por ser um dos estados que concentra boa parte da população na capital, então é necessário que se construa um programa que esteja centrado no papel do Estado em garantir as condições de infraestrutura para a produção de alimentos como mecanismo de garantir o desenvolvimento social e econômico da população, isso por um lado. Por outro lado é necessário, destacamos, a necessidade de um programa de regularização fundiária que possa também garantir e dar segurança para pequenos agricultores, roceiros, o direito à terra. E quero aqui citar o exemplo do Porto do Açú, da região do Açú, em São João da Barra, onde nós assistimos constantemente nos últimos 10 anos quanto o Estado do Rio de Janeiro foi negligente com os pequenos agricultores, foram mais de 1.500 homens expulsas das suas terras, hoje é um deserto essa região, inclusive, seria importante, deputada Mônica, a gente em algum momento organizar uma visita a essa região do Açú para ver o quanto essa política do Estado negligenciou esses pequenos agricultores, tornou terras produtivas em terras hoje improdutivas. Então, aquele exemplo de São João da Barra foi mal sucedido em função da política de Estado e uma das questões que nós observamos nesse período é a insegurança jurídica desses pequenos agricultores que em sua grande maioria eram pulseiros, então é necessário também um programa de regulação fundiária que possa garantir o direito à posse e o uso dessas terras para essas famílias. E, por último, destacar aí o que a companheira da Quilherge falou em relação aos quilombos, ou seja, o Rio é um território que tem vários quilombos no campo, destaca aqui o quilombo de Santana em Coatiz, que vive nesse momento, inclusive, um processo de lilagem de terra, ou seja, os fazendeiros estão cercando algumas partes da terra que é do quilombo, é uma coisa para a gente poder ficar atento também e aproveitar a oportunidade e destacar também a preocupação, sobretudo, com a cidade do Rio de Janeiro, que é como esse processo vai acabar destruindo as poucas áreas rurais que existem no município do Rio de Janeiro, e isso é algo como bem destacado anteriormente, como nós combinarmos a partir da ação do governo do Estado que possa orientar os planos diretor dos municípios para que reconheça as áreas rurais, então, esse é um problema outro sério que dialoga diretamente com a questão da regularização fundiária, então, sem mais, essa seria a minha primeira fala. Muito obrigada, Humberto. Deputada Mônica, boa tarde. Deputada Zeidan e o deputado Valdeque Carneiro já estão, então, eu quero saudá-los e imediatamente passar a palavra para a deputada Zeidan fazer, acho que ela teve algum probleminha, então, eu passo para o deputado Valdeque Carneiro fazer a sua intervenção inicial. Conseguiu organizar aí, deputada Zeidan? Acho que ela está com algum problema, então, o seu som está desligado, deputada Zeidan? Pronto, pronto. Então, eu já passo imediatamente para que a senhora possa fazer a sua intervenção de cinco minutos para que a gente tenha tempo de ouvir aí as outras intervenções, seja muito bem-vinda, deputado Valdeque, deputada Marta Rocha provavelmente daqui a pouco também estará conosco, então, eu já passo imediatamente para a deputada Zeidan fazer a sua saudação inicial de cinco minutos. Quero dar boa tarde aí a todos, a Ivone, a Ina Filerde, o Gilberto que acabou de falar, a Luana do MST, a gente tem tido aí durante alguns anos um diálogo tentando cobrar com essa instabilidade toda, sabe, deputada Mônica, uma instabilidade política do Estado em que a gente não consegue, em todas as falas a gente ouve a necessidade, a importância de se ter políticas públicas voltado do Estado para o desenvolvimento agrícola no interior do Estado. A gente sabe que aqui a capital, na verdade, é onde se tem a maior porcentagem de produção e em uma das audiências a gente até brincou com o Osório, que é um assessor, nosso grande consultor para essa parte de desenvolvimento, na parte da economia do Estado, em que eu ainda brinquei com ele, poxa, a capital é o maior produtor do Estado do Rio e ele brincou, não, é que falta tudo no interior, na verdade, falta essa política pública, uma política pública séria para a gente desenvolver essa agricultura familiar. E como foi colocado em uma das falas, não sei se foi Gilberto, Luana, que colocou aí essa questão no momento desse como pandemia, como a organização dos pequenos produtores tem sido solidária, tem participado dessa rede. Então, eu vim um pouco contribuir nesse sentido da lei em que a lei foi colocada e ela não tem muita inovação. Realmente, eu já tinha percebido isso, estou repetindo o que já foi dito, ela traz uma proposta que já foi apresentada pela União, no governo federal, na esfera federal e não apresenta nada de novo. Então, acho que a gente tem que preparar aí as emendas, porque a gente vai levar para a pauta essa semana para que a gente possa garantir mesmo, de fato, a participação popular de quem interessa que são os nossos produtores. Então, essa audiência, quero parabenizar a deputada Mônica, o deputado Max também, que foi o propositor do projeto de lei, mas que a gente possa ter nessas emendas apresentadas essa garantia. eu não vejo como a gente aprovar a titularização sem discutir com o Interge a participação de fato, não só do MST, mas dessa questão de desrespeito e do avanço da grilagem de terra que tem ameaçado os nossos quilombos. A gente fez aí no nosso mandato, desde 2016, 2017, a gente tem colocado os nossos quilombos no Estado como um bem de patrimônio histórico e cultural, exatamente para garantir uma segurança, a gente discutiu muito isso com a Quilher, uma segurança mínima que seja do Estado com os quilombos. Então, estou participando ao mesmo tempo de uma reunião da Câmara que a gente está eleitando. Olha só, eu não sei, deputado Luz Paulo, se tem uma torcida na minha assessoria por vossa excelência, que é uma pessoa que goza de muita simpatia da minha assessoria, estão aqui brigando comigo, dizendo que acho que não tem cinco minutos para o deputado Luz Paulo, mas o deputado Luz Paulo vai falar o dobro depois, gente. Está vendo, deputado Luz Paulo, vocês estão vendo como é que é, não é? Bom, mas queria, não sei se a deputada Zaidan terminou, acredito que sim, ela deve ter tido algum probleminha, então, já passo imediatamente para o deputado Valdeck Carneiro fazer a sua intervenção. Voltei, deputado. Voltou? Então, para finalizar, por favor, deputado. Porque eu estou aqui no celular e aí entra uma ligação, cai o zoom. Então, é isso, é, é, coloco aqui à disposição para que a gente possa construir essas emendas e aprovar o que for melhor diante desse projeto de lei que garanta a participação popular dos nossos agricultores e que a gente consiga fazer com que a agricultura, de fato, faça parte do desenvolvimento econômico desse Estado. Obrigada, deputada Zaidan. A gente fez essa norma de procedimento de diminuir um pouquinho o tempo inicial da fala dos deputados e deputadas para a gente ouvir bastante e consolidar aí as nossas decisões de emendas e abalizar o nosso voto, fundamentando bem a partir da escuta atenta. Deputado Valdeck Carneiro, por favor, se eu disponho aí de cinco minutos para a sua saudação inicial. Obrigada aí pela presença mais uma vez. Obrigado, deputada Mônica Francisco. Em primeiro lugar, dizer que deu certo a nossa luta para fazer a audiência pública de hoje, que começou na CCJ na semana passada. Esse projeto é um projeto que envolve um tema complexo, não é simples e, portanto, não era desejável que ele fosse levado à votação em plenário sem passar pelo escrutínio, pelo crivo de uma audiência pública. Quero saudar os movimentos e entidades aqui presentes, eu estou em trânsito, é possível que de vez em quando eu tenha problemas de conectividade, mas, assim, eu acho muito importante fazermos o debate. Eu ouvia, antes da deputada Azeidan, saúde dos meus colegas deputados e deputados, sobretudo a Mônica, que preside a audiência, antes da Azeidan, falou, foi o Gilberto, não foi, Mônica? Foi o Humberto Palmeira do MPA. Desculpe, desculpe, Humberto, perdão, isso. E eu peguei o Humberto falando e ele fez menção ao quinto distrito de São João da Barra, o distrito do Açú, e o que aconteceu no Açú é um bom exemplo de como esse projeto toca em questões desafiadoras e complexas. Eu acompanho, desde a legislatura passada, o que aconteceu no Açú quando centenas de produtores e suas famílias foram desalojados da sua área de produção. Quero destacar que se trata de uma área com grande produtividade, inclusive liderando do Estado a produção de abacaxi, a produção de machixe, portanto, uma produção agrícola promissora e essas famílias foram absolutamente empurradas para fora de uma área de produção onde estavam quase secularmente. Eu me lembro dos debates que nós travamos várias vezes na Assembleia Legislativa envolvendo especialistas da área de campos de São João da Barra, especialistas da UF, a dona Noemi, é uma referência para nós nesse debate, a SPRIM, a Associação de Produtores Agrícolas da região, produtores rurais da região. Então, de fato, o Humberto lembrou muito bem, porque esse projeto traz uma questão, a Luana do MST está aí na audiência, muito delicada, que é a questão da terra, a questão da terra nas regiões rurais brasileiras. É uma luta muito dura, uma luta com pouca visibilidade, uma luta que envolve muita violência, que envolve a presença de milícias rurais que estão fortalecidas neste momento no âmbito do atual governo federal. Então, por isso, temos que ter vários cuidados na aprovação desse projeto. como disse a Zeidã agora há pouco, em face da normativa federal, o projeto aparentemente não traz nenhum elemento diferencial. Eu saúdo, claro, o André Siliano, o Maxi Lemos, por seu esforço para apontar para a Assembleia a discussão, mas temos que levar em conta as emendas. Eu, por exemplo, fiz várias emendas, por exemplo, para que a gente possa ter uma boa compilação de informações, deputada Mônica, sobre o tempo de residência que as famílias estão nesses lugares, qual é a situação da ocupação, qual é a renda familiar, se existem filhos nas famílias que ocupam, se tem famílias que usam solo para agricultura familiar. Tudo isso tem que ser absolutamente levado em conta. É preciso priorizar a regularização fundiária para as famílias de baixa renda, famílias que façam uso do solo para agricultura familiar. Eu acrescentei que residam em territórios periféricos também, de acordo com a nossa lei recentemente aprovada na Assembleia. Tem uma outra emenda importante que fala do papel do ITERG, o saúde do ITERG e a sua responsabilidade nessa área, mas a emenda que fala, por exemplo, que modifica o artigo 3º no inciso 1, já que o texto original fala de formular e normatizar diretrizes do programa. definindo etapas gradativas de titulação até a plena consolidação da propriedade imobiliária, tem uma emenda interessante que fala até a plena consolidação da concessão do direito real de uso. A regularização pode apontar nessa direção, inclusive. Então, assim, tem emendas que tratam, inclusive minha, sobre a ocupação desses territórios por comunidades tradicionais. A gente precisa preservar a identidade, a cultura, as formas de apropriação e de uso das terras de modo a não descaracterizar a presença dos grupos de comunidades tradicionais que as ocupam. Então, eu acho muito importante, deputada Mônica Francisco, sobretudo, garantir a escuta sensível dos movimentos, dos movimentos, ver como que eles reagem ao projeto, ao texto original e às 18 emendas que foram apresentadas para que a gente possa produzir um texto que seja, digamos, uma pactuação entre o parlamento, entre a sociedade civil, de modo que a legislação do Estado não venha acarretar algum tipo de dificuldade adicional, prejuízo ao processo de regularização do uso da terra, sobretudo para essas comunidades, para esses segmentos que já enfrentam, quero aqui repetir, uma dura luta cotidiana para manter a sua produção, para manter as suas atividades, enfrentam a ofensiva de grileiros, enfrentam a ofensiva, como eu já disse, de milícias rurais fortemente armadas, então, eu queria destacar a importância de fazermos um esforço, eu me coloco, claro, à disposição para produzirmos um texto que sintetize as nossas preocupações e aquilo que não for consenso, aquilo que não puder ser incluído nessa síntese, a gente não deve insistir, não deve deixar de fora, porque é muito importante que esse projeto tenha um protagonismo a marca daqueles e daquelas que produzem, que trabalham a terra na zona rural, no campo, enfim, e que precisam de uma regularização que fortaleça a sua cidadania, fortaleça os seus direitos, fortaleça a sua dignidade, então, eu queria fazer essa breve alocução, confio na condução de vossa excelência, sobretudo, nesse esforço para produzirmos um texto que simbolize um consenso entre o parlamento e os movimentos sociais do campo. Obrigada, deputado Valdeck, só para conhecimento tanto do senhor quanto da deputada Zeidã, a proposta de encaminhamento feita pelo deputado Max Lemos, que é um dos autores do projeto, é de que ao final da audiência, ao final das falas, intervenções, nós façamos uma discussão das emendas, apresentação e discussão das emendas, para que todos e todas tenham ciência do teor delas, para que a gente possa fundamentar ainda melhor a nossa proposição de texto e, consequentemente, a nossa formulação de voto, indo um pouco ao encontro da sua também proposta de garantir que as emendas estejam em consonância com as lutas históricas dos movimentos populares, tanto urbanos quanto rurais, tanto da produção legislativa. Então, eu quero convidar, muito obrigada, eu quero convidar para fazer uso da palavra a senhora Lurdinha Lopes, que representa o Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Lurdinha, você dispõe de dez minutos para a sua intervenção. Muito obrigada pela sua presença. Tomara que seja sete minutos, não é, Mônica? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo. Se você conseguir, eu vou te agradecer muito. Então, eu queria começar dizendo que a não titulação ou a não segurança na posse de todos os que conquistaram um lugar para morar ou para plantar nesse Estado não foi por falta de legislação. essa insegurança é por conta de uma disputa entre uso, usufruto, não é, e mercado. E aí, o que está em debate hoje é exatamente isso, a gente quer democratizar o acesso à terra para morar e terra para plantar e construir políticas públicas que garantam este morar com dignidade e que garantam o plantar com qualidade, com qualidade de vida, com escoamento da produção, com essa coisa, com toda essa plataforma que a gente chama de reforma agrária, tem toda uma plataforma que a gente chama de reforma urbana, que é garantir o acesso à terra e à moradia na cidade aos bens e serviços essenciais ao pleno desenvolvimento da vida na cidade. para todos e todas por serem viventes e não por terem dinheiro para adquirir. Então, essa questão da titulação, ela não pode passar por uma necessidade de algum setor em incluir os empobrecidos no mercado fundiário, porque ao insistir na mercantilização da moradia, nós estamos arrancando as conquistas daqueles que não tiveram dinheiro para comprar e só acessaram através da posse. E, para regulamentar a posse, nós temos lutas e instrumentos conquistados historicamente. A Luana chegou a afirmar um deles, que é a concessão de direito real de uso, que vale para o campo, vale para a cidade, e que a gente prima pela posse e pelo uso. Não é à toa que a gente lutou para incluir na Constituição Federal em 88 a obrigatoriedade da terra, no campo e na cidade, cumprir a sua função social. A sua função social é gerar bem-estar para todos e todas, e não gerar lucro para a meia-feira. E aí, isso dito, que eu acho que isso é um consenso entre um grande setor que faz essa luta, que avançou, isso passa pelas comunidades tradicionais, que também é a mesma luta, é a luta pela não-mercantilização das suas identidades, da sua terra, da sua vida, da sua cultura, e é a luta nossa na cidade, é a luta dos companheiros e companheiras. E esta luta conquistou diversos instrumentos para que a gente acumulasse, no sentido de demonizar essa ideia de que a terra é tão boa, que ela tem que ser tão bem cuidada e tem que ser tão bem repartida para todos e todas, ela tem que gerar vida para todos e todas. A cidade é tão boa que ela tem que ser acessada por todos e todas. Então, o acúmulo que a gente busca nas nossas lutas e conquistas é para que se efetive políticas públicas e mecanismos e instrumentos participativos para esta premissa do bom para todos e não do bom para quem compra, do bom para quem acumula e o bom para quem tem como premissa o lucro. É uma disputa, é uma disputa da vida versus o lucro. E nessa disputa, a gente construiu instrumentos, por exemplo, como o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social e é um sistema que na época a gente mirava a nossa conquista do SUS e a gente formulou um sistema que interagia a política e a participação e a destinação de recursos das três esferas de poder para uma mesma ideia que é para o cuidado e para o acesso e para a democratização do solo e da vida que o solo pode produzir. Qual é a vida que o solo produz na cidade? Qual é a vida que o solo produz no campo? Que esta vida seja produzida por todos e todas, para todos e todas. e esse sistema ele devia recursos, recursos combinados às três esferas e também conselhos, conselhos que discutiam as formulações dos projetos e programas que seriam, que existiriam antes nesses conselhos e também discutiam esses instrumentos, outros instrumentos da administração pública, órgãos da administração pública que pudessem com a participação da população e coordenando esses conselhos, pudessem estar formulando e avançando nessas conquistas, implementando e executando. A gente tem muita lei que a gente não consegue fortalecer os órgãos da administração pública e a participação do nosso povo para que essas leis sejam executadas e elas sejam eficientes para gerar bem-estar, que foi o fim dela ter sido criada, gerar bem-estar para todos e todas. O ITERJ é um deles, o Ministério das Cidades foi outro deles que foi vendido na Bacia das Almas para o mercado imobiliário, mas ele foi lutado e conquistado para ser o órgão que administrasse esse bem-estar que parte da terra, essa vida que brota da terra para todos e todas. Então, o ITERJ tem essa função. O ITERJ nós lutamos para que ele não fosse um cabide de emprego de políticos elegíveis, que ele fosse um órgão de Estado, construtura de Estado com composto público. Conseguimos, depois de duas décadas, o composto público. e hoje você vai no ITERJ e vê o que está acontecendo com o ITERJ, o desmantelamento, não só da sua função, da sua ideologia democrática, de acessibilidade universal, a terra e a moradia, mas o que está sendo desmantelado, a estrutura administrativa, as coordenações, as diretorias. Então, como é que eu posso acreditar numa nova lei, num novo projeto de lei, se tudo que a gente conquistou está sendo sufocado e quem vai criar um novo projeto de lei, aí não estou falando do deputado autor, estou falando da CB legislativa que é o órgão do Estado, estou falando da CB legislativa que é o poder da República. Para que vai criar uma lei que ela tem 80% de chance de incluir todas as nossas conquistas no mercado fundiário, que significa que nós, quando a gente tiver um problema que não puder operar um filho, um filho já tiver sido totalmente desmantelado, nós vamos perder a nossa terra para operar um filho, porque a terra coisificada, a terra mercantilizada, não nos interessa. Então, para o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, qualquer projeto de lei que verse sobre a democratização da terra e dos serviços essenciais e da moradia, só faz sentido se ela vier integrada a este conjunto de conquistas institucionais que nós logramos até hoje. O FEMIS, o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, ele foi achincalhado nas últimas três, quatro gestões, os recursos ficaram vindo só com o Fundo de Combate à Pobreza e mesmo assim sendo diminuído, diminuído e não gasto, o governo não gastou com moradia, com enchente, com nada que nos dissesse respeito. O ITERG está sucateado. Então, eu queria chamar a atenção dos senhores e senhoras parlamentares para o fortalecimento dos instrumentos legais que a gente já adquiriu, a instalação do Conselho Gestor do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, prover recursos para esse fundo colocar dinheiro, animar os municípios a se capacitar e botar recursos para os seus fundos municipais para que seja uma política coordenada não de acesso a título, mas de acesso a bem viver. O título não dá bem viver, ele só te dá uma mercadoria para você vender na hora do aperto e aperto é o cotidiano do nosso povo, é o cotidiano das nossas 24 horas. Para mim, eu prefiro que não aprove ou que nem emenda para mim. Para nós, é preferível que se discuta um projeto concreto que junte esses instrumentos todos e coloque para funcionar o que a gente já tem. Se você quer criar uma nova modalidade que é a de venda da terra, que é de acesso ao domínio, para mim, esse é o debate. O debate não é da lei de titulação, porque o título não dá segurança e permanência e sustentabilidade, nem nas ocupações urbanas e nem nas comunidades estaduncionais e nas ocupações rurais. Estamos propondo que se prolongue esse debate para que se discuta até uma conferência, se for o caso, para que a gente retome os instrumentos que esse Estado já aprovou, aprovou e jogou debaixo do tapete, para que a gente discuta a função do ITERJ, para que a gente discuta o que vamos fazer com tudo que nós conquistamos, que inclusive tomou tempo, não é nosso, o nosso tempo é a nossa vida, o tempo das assembleias legislativas, das instituições, das academias para estar formulando, e hoje a gente está se tornando a partir do zero. Pelo a isso, de princípio, e dizer que esse espaço é o espaço que nos honra muito, ter sido retomado o espaço do debate. Obrigada, Lurdinha, pela sua intervenção, muito importante a sua fala visceral, nesse momento, de que há instrumentos legais, importantes, construídos e historicamente desmontados. Mas, seguindo na nossa ordem de fala, tínhamos agora o Marcelo Edmundo, representante da Central de Movimentos Populares, ICMP, mas ele está com dificuldade de entrar. Então, eu passo já para a doutora Regina Berenstein, que é professora titular da pós-graduação de Arquitetura e Urbanismo e é coordenadora do Núcleo de Estudos e Projetos Habitacionais e Urbanos da Universidade Federal Fluminense. Boa tarde. A Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense. Doutora Regina, muito obrigada pela sua presença. e a senhora dispõe de dez minutos para sua intervenção. Bom, eu que tenho que agradecer, parabenizar, pela abertura, a Lurdinha falou muito bem, pela abertura de um espaço onde a gente possa colocar nossas ideias e nossas avaliações sobre esse projeto de lei. Eu acho que Lurdinha tocou em pontos importantes, que a gente vive repetindo nos encontros que a gente participa. temos lei suficiente para tratar de todos os problemas urbanos e para tratar do acesso à terra nas áreas rurais. O que está acontecendo no momento é o desmonte do que construímos ao longo das últimas décadas com muito esforço, muita luta, muita discussão, muita reflexão, muito embate. O tema da regularização fundiária tem estado historicamente na pauta dos movimentos e muita gente tem morrido na luta pelo acesso à terra, especialmente à rural, mas à urbana também. A gente tem acompanhado esse movimento crescente de transformação da terra, da moradia e da cidade em mercadoria, a ser vendida para aqueles que podem pagar, enquanto o trabalhador que constrói a cidade fica alijado dos benefícios que essa cidade e essa área rural poderia trazer. De qualquer jeito, a proposta de um projeto de lei traz a baila de novo, então, isso é um ponto positivo. Estamos novamente discutindo isso que parecia que estava amortecido. Ninguém mais falava, está tudo bem, e a gente sabe que não está tudo bem. Mas eu acho que a gente tem que olhar esse projeto de lei com alguns cuidados. Acho que já falaram aqui, esta não pode ser uma lei, a exemplo da lei federal que foi aprovada inicialmente pelo Temer, que transforma, que abre a porteira das terras públicas para regularizar a grilagem. Esta não pode ser uma lei que vá definitivamente transformar a terra em mercadoria para depois ser vendida e ser acumulada por alguns poucos. não é? Bom, eu li o projeto de lei e eu diria muito respeitosamente que ele é um projeto generalista e por isso perigoso, que a gente tem que ter muita atenção. Ele não define muito bem como serão feitas as regularizações, quer dizer, ele aponta para a propriedade plena, o que é um perigo, que já foi aqui aventado. Depois, ele aponta que ele está voltado para a regularização de áreas rurais de domínio do Estado. Aí, eu queria lembrar que terras públicas também devem cumprir sua função social, não só terras privadas e urbanas, mas a terra rural e pública, a terra urbana e pública também deve cumprir sua função social. Depois, ele, logo no início, ele diz que o objetivo é aumentar a capacidade operacional, que para mim não fica claro. O que significa isso? A gente pode ler por um lado um problema que a Lurdinha apontou, que é o desmonte do ITERJ, um órgão muito caro para a gente desde que foi criado. na verdade, o ITERJ é criado a partir da luta pela terra, pelos que não têm acesso a ela. Então, o que seria capacitar, o que viria, o que poderia facilitar a regularização fundiária? O aumento das equipes no ITERJ, mais recursos para o ITERJ, simplificar rotinas, mas depois se fala em necessidade de captar recursos e se aponta que os recursos poderão ser captados, inclusive, na iniciativa privada. Nunca vi, eu atuo na área de habitação e regularização fundiária urbana e nunca vi o mercado nem o setor privado doar recursos para se promover regularização fundiária e direito à moradia assim, gratuitamente. O que eu vejo é o setor privado atuando na produção de moradia quando existe dinheiro público que suporta essa construção. Sem isso, o mercado imobiliário não se interessa pelos mais pobres, porque esta parcela da população não dá os lucros almejados. depois, na lei 13.465 já é apontado que a competência para regularização fundiária é do município. E aqui está se colocando nas mãos do ITERG a definição, na verdade, do que virá depois da lei, mas não vi em lugar nenhum o controle social, não vi a população acompanhando, a população participando instrumentos que dêem possibilidade da população discutir o que vai ser detalhado, porque toda a lei vai ser detalhada pelo ITERG, depois. acho isso e com isso não quero menosprezar nem criticar excessivamente, mas acho isso um perigo. Poderão vir, resultar propostas baseadas nos desejos momentâneos de quem está no poder. Não é uma boa solução no meu ponto de vista. Depois, a lei, o projeto começa voltado para a área rural, mas depois cita a área urbana ao falar em assentamentos urbanos e rurais. Então, essa coisa está meio confusa. Depois, uma pergunta que a gente sempre faz, nós sabemos onde estão as áreas do Estado? Todas elas? Nós temos o mapeamento de todas as áreas? nós sabemos como estão ocupadas, qual está sendo o destino atual destas áreas para a gente poder trabalhar em cima delas para garantir o direito de uso desta terra e não transformar essa terra numa mercadoria para entrar no mercado. Depois, fala também em empoderamento da população, mas, mais uma vez, eu repito, não tem nada que aponte como esta população vai ser empoderada se ela sequer vai participar ou tem instrumentos para participar do detalhamento das propostas. É lógico que eu não li as emendas, então, eu estou falando em cima da lei, que é uma lei curta, enxuta, que eu acho que precisa de maior detalhamento para nos dar maior segurança, se o caminho for esse. Agora, concordo com a Lurdinha que nós temos ou tínhamos leis muito boas, obrigada, que a gente poderia estar aperfeiçoando essas leis originárias que a gente lutou tanto para que fossem aprovadas. E, como eu disse antes, que daria para a gente resolver boa parte dos problemas colocados na área urbana e na área rural, se só fosse questão de lei. O que nós estamos enfrentando é a disputa por terra. E terra é o nó da questão da produção agrícola e é o nó da questão da moradia. Então, nós temos que enfrentar e nós temos que dizer de que lado estamos e como vamos construir isso. Captar recursos privados vai ser difícil, já falei, enfim, a gente tem que saber quem vai definir as áreas prioritárias a serem regularizadas e como serão regularizadas. Não é possível a gente desconhecer instrumentos fundamentais como a concessão. Não é possível desconhecer que existe na legislação, no Estatuto da Cidade, nas leis, a possibilidade de titulação coletiva. Não existe a instância de controle social e participação. Qual será o diálogo? Nós temos uma riqueza de movimentos que está aqui, muito, a maior parte deles, a grande parte deles aqui representadas. O MTST, Movimento dos Agricultores da Serra Queimada, que estavam ameaçados de serem removidos em cachoeiras de macacu, assentamento Vex, Sebastiana, quer dizer, esse conjunto, as comunidades quilombolas, como esse conjunto tão rico de movimento que constrói a nossa sociedade, como ele vai participar? Como será assegurado a sua participação e a sua, realmente, a sua, a colocação de suas propostas? A colocação e aprovação e o respeito às suas propostas. Eu acho que eu fico por aqui, não sei se eu passei do tempo, porque eu nunca sei se eu passei do tempo ou não. Agradeço mais uma vez e parabenizo a todos que estão aqui, a todos os deputados, a todos os representantes de movimentos. Eu vou a muita audiência pública. Em geral, o que eu vejo é um vereador, eu vou mais as da Câmara, é um vereador, a população e os outros vereadores não. E hoje, o que eu vejo é uma representação da LERJ, então a LERJ está de parabéns também por esse esforço. Obrigada, Mônica, mais uma vez. Doutora Regina, muito obrigada pela sua participação. Eu quero aqui informar, inclusive fazendo coro com a sua fala, a intervenção da doutora Isabel Tostes, que estaria aqui conosco, ela acaba de nos avisar que teve um previsto, não vai poder estar presente, mas ela apresenta uma série de generalidade, do que ela vem chamando de generalidade do projeto. Ela pediu desculpas, não vai poder estar, esteve conosco numa reunião para a gente pensar em relação ao projeto, pedindo orientação a especialistas, aos próprios movimentos populares, nesse sentido. Então, ela pede para fazer essa sinalização e depois tomar conhecimento das emendas, só para deixar aqui registrado e já convidar a doutora Fernanda Maria da Costa Vieira, professora adjunta da UFRJ, integrante do Najup, Luísa Maim, para fazer o uso do seu tempo de 10 minutos. Chegando a sete. que bom que está todo mundo disciplinado aqui, disciplinada hoje. Obrigada, Fernanda, seja muito bem-vinda. Boa tarde, deputada Mônica Francisco. Eu quero parabenizar a iniciativa pela criação dessa audiência pública e estendo o agradecimento a todos os parlamentares que se fazem presentes, aos meus colegas e amigos que também estão. Acho que é de sobremaneira fundamental a audiência pública, especialmente em períodos de pandemia, quando a sociedade civil não tem condições de se encontrar no parlamento para produzir o debate dialógico tão necessário da democracia, nos restam essas audiências públicas virtuais. Eu vou compartilhar muitas das falas que me antecederam das preocupações do projeto de lei em todas as vênias possíveis aos autores, mas são preocupações derivadas inclusive das nossas experiências cotidianas do reconhecimento dos territórios tradicionais e dos territórios da reforma agrária. O Najup e Luísa Marim atua com o movimento quilombola e sem terra. Então, a gente vem pensando como discutir no período contemporâneo a questão da regularização fundiária, seja ela urbana, seja ela rural, quando a gente vive em si em uma escala nacional um processo que a gente está denominando de contra-reforma agrária. São medidas cada vez mais restritivas daquilo que é o objeto, por exemplo, da regularização fundiária, seja ela urbana, rural, que é conseguir criar um projeto para a cidade a partir dos marcos constitucionais, função social, dignidade humana, acesso aos bens materiais como educação, saúde, transporte de qualidade. Então, pensar a regularização fundiária é pensar política pública, por isso, nos preocupou muitíssimo, logo, o escopo da lei, porque ela apresenta o titulario. E, no plano rural, a gente vem vivenciando um processo de disputa no interior dos territórios, porque o governo federal, a partir da lei 13.465, só apresenta aos territórios o projeto de titulação. O INCRA, que é a autarquia responsável pela regularização fundiária das áreas de assentamentos rurais, por exemplo, ele criou o que ele chama de titulômetro, que é a verificação em escala nacional de quais superintendências regionais estão mais titulando os territórios rurais. Eu não preciso dizer que o resultado disso, longe de ser a garantia da dignidade do acesso democrático à terra, vem representando, na verdade, a impossibilidade de permanência de trabalhadores e trabalhadoras rurais. E esse marco normativo da lei 13.465, ele é fundamental para a gente compreender, inclusive, o que é o titulario, porque quando a lei 13.465, ela foi aprovada, é preciso dizer que a Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos fez uma nota técnica na época com a medida provisória 759, que se transformou na lei 13.465. E uma das preocupações, aquele momento do Ministério Público Federal, era a criação de uma legislação que trabalharia regularização fundiária urbana e rural, desmobilizando marcos normativos históricos para essas duas modelagens. você altera a lei da reforma agrária que era um projeto de construção da reforma agrária dialógico com os trabalhadores e trabalhadoras futuros beneficiários da reforma agrária, você altera a perspectiva da regularização fundiária urbana que tem como marca fundamental o Estatuto da Cidade que fala da gestão democrática da cidade. Então, você tira o conceito de função social que foi uma conquista na constituinte, ela não foi algo fácil, mas a função social ela percorre todo o texto constitucional e coloca categorias econômicas para dentro da lei 13.465 como eficiência, como se a marca da eficiência e do sistema financeiro está na exposição de motivos, na exposição de motivos vem o argumento de que a titulação permitiria maior circulação dessa propriedade imobiliária porque ela poderia ser colocada inclusive para garantia de dívidas perante ao sistema financeiro. O MPF naquele momento acertadamente compreende a inconstitucionalidade da lei 13.465 e é sobre esse marco que a gente hoje vivencia. Quando a gente se debruça sobre o projeto de lei titula Rio ele padece da mesma complexidade porque apesar de falar regularização fundiária quando a gente chega no artigo terceiro que é o que vai definir o papel do ITERG ele evidencia que o projeto ele é construído para capacidade operacional dos processos de titulação e aí fala regularização fundiária mas já no primeiro inciso ele vai estabelecer que o ITERG tem que construir as etapas necessárias para o processo de titulação a nossa experiência demonstra que titulação primeiro ela é uma categoria mais ampla de um modo geral se reduz o conceito de titulação a título de domínio no entanto o código civil apresenta três modelagens de titulação concessão de uso concessão de direito real de uso que possui as mesmas características do título de domínio portanto é um título definitivo e o título de domínio essa ausência de claridade sobre o que que se fala quando se fala titulação é um objeto de debate é um objeto do reconhecimento do ministério público da inconstitucionalidade da lei 13.465 porque o MPF aquele momento nos alertava isso vai significar reconcentração fundiária e reconcentração fundiária é um ataque ao projeto de reforma agrária previsão constitucional não é sem razão que o ano passado uma série de partidos políticos com assento no congresso nacional e organizações ligadas aos trabalhadores rurais propuseram uma ação a DPF 769 arguição do descumprimento de preceito fundamental colocando que a gente está vivenciando hoje a não execução dessa política pública chamada reforma agrária e muito construída a partir dos parâmetros da lei 13.465 cujo projeto era simplesmente produzir uma mercadorização dos territórios que não estavam disponíveis para a lógica do mercado os territórios tradicionais os territórios da reforma agrária então quando a gente pega o titulo a Rio isso nos preocupa porque a gente não só está lidando e aí já foi isso mencionado lidando com realidades distintas rurais e urbanas mas porque nós temos pesquisas que vão apontar por exemplo a complexidade dos territórios urbanos muitos desses territórios vinculados a milícias que de acordo com o projeto de estudo feito pelo grupo de estudos novos e legalismos da URF junto com o observatório das metrópoles nos mostra como o processo de regularização e em certo sentido de licenciamento feito pelas prefeituras estão possibilitando o avanço das milícias nesse mercado imobiliário então falar de titulação sem antes falar que é necessário recompor os territórios o que significa dizer apresentar quais políticas públicas regularização fundiária é um ato administrativo complexo ele impõe política de saneamento iluminação transporte acessibilidade para educação saúde então antes da gente falar da política pública que deveria produzir o marco constitucional da função social e da dignidade humana a gente vai para o final dessa história que seria a titulação e a gente tem experiências que vão mostrar que quando eu começo com a titulação nas condições socioeconômicas em que se encontram os territórios eu vou ter uma grande possibilidade de não permanência desse trabalhador e dessa trabalhadora extremamente vulnerável econômico que vai acabar sofrendo uma pressão do capital nós temos nós temos aqui o MST aqui no Rio de Janeiro uma área que ela é o objeto de ação de desapropriação tanto do Estado quanto do governo federal o INCRA que é o Terra Prometida são dois entes federativos cuidando do Terra Prometida e sejamos honestos isso não significou a qualificação e a dignidade do território da reforma agrária porque o que a gente precisa estar debatendo é na contramão de um Estado que reduz as suas políticas públicas sociais o que a gente está precisando aqui é garantir quais são as políticas públicas necessárias para que a gente possa alavancar os territórios sejam eles tradicionais da reforma agrária e é isso que a gente aqui vem defendendo eu acho que um dos debates e aí eu encerro que a gente precisa fazer é que talvez esse projeto de lei ele esteja sendo discutido de uma forma muito açodada esse também foi o objeto da nota técnica do mistério público com relação a lei 13.465 entendendo inclusive que a lógica constitucional o estatuto da cidade coloca um debate colegiado para dentro de normas que vão afetar a vida no interior da cidade eu acho que esse é um projeto de lei que nos interessa ele tem extrema relevância para diversos movimentos e que portanto a gente deveria estar abrindo possibilidades de maior grau de debate não nos interessa a mercadorização da terra ou da propriedade imobiliária nos interessa a construção de uma cidade urbana e rural absolutamente democrática por isso que eu acho que esse projeto precisa de maior grau de participação e debate muito obrigada doutora Fernanda pela sua participação é muito bom poder sempre contar com a sua contribuição para aprofundar a nossa reflexão porque votar um projeto entregar o nosso voto né e constá-lo na história na aprovação de uma lei é algo muito importante que demanda muita reflexão muita elaboração e muita conversa coletiva intra-parlamento e extra-parlamento convido a doutora Rossana Brandão que é docente da Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense para fazer o uso de 10 minutos na sua fala é a penúltima fala dessa intervenção em seguida nós teremos a intervenção do procurador do Ministério Público Federal doutor Júlio Rossana Brandão doutora Rossana bem, boa tarde boa tarde Mônica deputada Mônica a todas e todos aqui presentes agradecer essa oportunidade de diálogo mas também reconhecer a importância dessa audiência pública e a minha fala assim vai de encontro muito ao que foi falado pela professora Regina Fernanda Lurdinha Ivone enfim outros que me antecederam né e eu vou tentar trazer algumas contribuições assim a partir de um olhar não só como professora mas também de ter trabalhado e estado tanto nesta casa da LERJ como na Câmara dos Vereadores né e ter observado como é que esse debate né da política urbana e da questão da regulação fundiária tem funcionado nos últimos anos né no nosso estado e no município também do Rio de Janeiro então a minha fala aqui vai tem mais o sentido de contribuir não só com reflexões mas eu vou tentar também apontar acho que algumas propostas assim que seriam interessantes do meu ponto de vista para a gente tentar de uma forma mais qualificada assim como fez eu acho que a fala da Fernanda vem muito nesse sentido né da gente debater de fato essa questão da regulação fundiária no nosso estado que não é um tema não é um tema novo não é um debate novo né e é um tema que não só atravessa né a questão da legislação né da legislação urbana e da política urbana mas é também um ponto fundamental e relevante histórico né como Mordinha destacou na sua fala entre os movimentos sociais enfim que lutam pela reforma agrária e pelo direito à cidade então assim eu não vejo só um PL né que a gente está discutindo o titular Rio ele não me parece só apenas generalista mas também bastante simplificado diante da magnitude da importância sobre esse tema né é importante considerar que a história do ITERG né como executor da política fundiária do estado que há duas décadas pelo menos né tem aí contribuído é a trancos e barrancos né mas sobretudo nos últimos tempos né com o seu enfraquecimento né o seu o seu desmoronamento político institucional né de conseguir de fato dar conta das suas atribuições constitucionais de democratizar o acesso à terra e isso está lá na né como prerrogativa importante do ITERG né sobretudo para os sem teto para os sem terra e intervindo na solução dos conflitos nos processos de regulação fundiária então não me parece que seja prerrogativa do ITERG a elaboração de um programa de governo né e ao que parece há uma proposta e aí eu acho que é importante a gente destacar isso apesar de ter falado em outras falas né é que esse PL de uma certa forma ele interfere nas atribuições do ITERG com um perigo futuro do aparelhamento ainda maior como já tem sido diagnosticado né por movimentos sociais enfim por outras lideranças que tem acompanhado também o trabalho do ITERG nesse sentido eu não acredito que a forma como esse PL se apresenta dá condições políticas e técnicas contundentes de ampliar a regularização fundiária e urbanística para a população sem terra e sem teto em especial ao mesmo tempo que me preocupa o fato de que tenha havido movimentações e propostas em outras esferas do legislativo de flexibilizar ou apontar propostas que no primeiro momento a gente poderia avaliar que ajudariam em processos de regularização e titulação mas ao que parece tanto no município do Rio de Janeiro quanto na região metropolitana conflitos de terra rural e urbana significativos que tem imposto uma dinâmica que passa ao largo da legalidade não só colocando em risco lideranças e pessoas que buscam a regularização da sua terra e da sua posse haja vista comunidades quilombolas como já foi citado mas também interesses especulativos da terra urbana aliados às milícias que tem pressionado e disputado de forma diversificada e sofisticada para regularizar ocupações clandestinas que não apresentam perfil de habitação social em áreas de proteção ambiental por exemplo em terras públicas e sobretudo na zona oeste do Rio de Janeiro e nas proximidades do arco metropolitano só citando alguns exemplos assistimos hoje também o esvaziamento gostaria de destacar isso de propostas legislativas de instrumentos como as AES as áreas especiais de interesse social que não tem sido demarcado necessariamente para loteamentos precários e favelas nos âmbitos dos municípios e a AES é um dos instrumentos do Estatuto da Cidade que este ano inclusive comemora seus 20 anos na sua promulgação e eu acho que é importante a gente destacar isso ou seja não é por falta de legislação não é por falta de uma proposta de política urbana de Estado que a gente peca por não conseguir regularizar e garantir a segurança da posse e a regulação urbanística também falando aqui da questão mais urbana que é a minha especialidade e aí algumas perguntas que eu acho que a Regina a professora Regina também apontou de uma certa forma essas perguntas que eu vou fazer há um mapeamento de áreas e loteamentos em situação de conflito fundiário sobretudo em áreas públicas que do ponto de vista da legislação deveriam cumprir a sua função social a priori sobretudo em solo urbano para habitação social acho que considerando as prerrogativas de cada esfera acredito que também cabe não necessariamente a elaboração deputados de um PL mas sim talvez de uma recomendação ao executivo que eu sei que há esse instrumento na casa de ampliar então sua capacidade de regularização com foco na moradia popular isso é uma questão que não está presente no PL não se fala em moradia popular não se fala em habitação social e as pequenas propriedades produtivas em situação de conflito a priori com foco na função social da propriedade para evitar justamente que esse PL se torne um instrumento de garantir interesses privativos da terra urbana mas o ideal seria a gente fazer e disputar uma agenda de debate participativo e amplo e eu acho que isso talvez é um prazo que não é talvez de uma gestão de um plano de regulação fundiária e que a participação dos municípios não seja voluntária como consta nesse PL até porque como a professora Regina já destacou é obrigatória a participação da esfera municipal na elaboração de qualquer política urbana e isso foi uma das conquistas da constituição e do estatuto da cidade e que esse processo garanta de fato não só a garantia da segurança da posse nessas situações de conflito mas também diminuir a vulnerabilidade e a insegurança da posse vinculadas à discussão da precariedade urbana da violência na nossa região metropolitana do Rio de Janeiro que eu acho que talvez seja a região mais em conflito hoje considerando a cidade do Rio de Janeiro mas pensando em planos regionais do estado e aí não tem como a gente dizer que a participação dos municípios é voluntária ela tem que ser obrigatória precisa ter um plano que articule uma série de instituições de estado para que de fato a gente consiga pensar com uma certa aprofundamento não só técnico mas político e considerando a participação da sociedade civil organizada dos movimentos da academia enfim então a minha fala vai nesse sentido de apresentar na verdade eu acho que talvez nesse primeiro momento se é preocupação da casa trazer o tema da regularização fundiária que se coloque isso como uma recomendação ao executivo da elaboração de um plano e não usar então o ITERJ como mudando desvirtuando as suas prerrogativas e deixando brechas um sinal verde para a possibilidade de outros interesses que não da garantia da função social da propriedade seja estabelecido então aqui no nosso estado diante dessas dinâmicas que já tem acontecido nos últimos tempos é isso obrigada deputada obrigada doutora Rossana eu cometi um ato falho aqui falando que a última fala seria do promotor mas é da presidenta do ITERJ a senhora Landjara Lúcia Duarte então vamos para a penúltima intervenção a doutor Júlio José Araújo Júnior que é procurador da República da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão doutor Júlio ele também é coordenador do GT Reforma Agrária e Conflitos Fundiários da Procuradoria e do Ministério Público Federal ele não está presente mandou um vídeo porque ele estará daqui a pouquinho presidindo a audiência que a Ivone e a Luana mencionaram aqui estarão presentes também então eu gostaria de solicitar a nossa assessoria que já pudesse por favor compartilhar o vídeo do doutor Júlio inclusive uma das intervenções da deputada doutora Marta Rocha foi por conta de uma sinalização do Ministério Público Federal doutor Júlio a deputada ela não estará presente me avisou aqui nós estamos simultaneamente em várias reuniões ela está conduzindo uma reunião agora ela até achou que daria tempo de fazer uma pequena saudação mas não será possível mas a doutora Marta Rocha a deputada Marta Rocha nos ajudou também discutimos e fez uma intervenção em plenário e também a presidência da Alerja na pessoa do deputado André Siliano também é coautor nesse projeto sobre a necessidade de ouvirmos o doutor Júlio o Ministério Público Federal então só para fazer aqui essa sinalização vamos ao vídeo então Bom antes de mais nada eu gostaria de agradecer pelo convite pela oportunidade de participar e trazer contribuições quero saudar os deslutos parlamentares os representantes de instituições federais estaduais e também os representantes da sociedade civil para discutir um tema tão importante tão relevante na defesa do patrimônio público e principalmente na concretização da destinação da função social das terras eu falo aqui na qualidade do procurador da república que atualmente coordena um grupo de trabalho no MPF sobre reforma agrária e conflitos fundiários e creio que eu posso trazer um pouquinho a contribuição e a experiência a partir da reflexão que nós estamos fazendo em torno do programa Titula Brasil que é um programa que surgiu a partir de uma portaria conjunta do INCRA com o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento e que vem sendo implementado e aparentemente serve de inspiração ao projeto que tramita agora na LERJ antes de falar do Titula creio que é importante destacar que no âmbito do Ministério Público Federal nós estamos debatendo a efetivação e a discussão em torno do acórdão 727 de 2020 referente a tomada de contas 031 961 de 2017 que analisou a implementação e a efetivação do programa Terra Legal esse programa Terra Legal surgiu após a lei 111952 de 2009 e tinha por objetivo identificar e garantir a destinação em relação a terras públicas não destinadas e eventualmente inserir-las em projetos de regularização fundiária o que o TCU constatou em síntese que o Terra Legal pegando um período e é um programa que funcionava apenas na Amazônia Legal que o Terra Legal representou a omissão e o mal funcionamento do programa representou um avanço da grilagem de terras públicas de desmatamento dessas terras e de avanço e crescimento do mercado ilegal de terras com a utilização de georreferenciamento para a facilitação dessa grilagem e a falta de capacidades institucionais e técnicos profissionais para a adoção de providências o programa antes da MP870 que organizou a administração não estava no INCRA hoje ele está vinculado ao INCRA mas esse acordo é um acordo extremamente relevante para pensar o quanto que a má condução da regularização fundiária ou uma compreensão da regularização fundiária que não efetive o atendimento a regularização ou o cumprimento da função social da terra pode ensejar o avanço da grilagem de terras públicas e também ilícitos ambientais sobreposição de títulos e isso é um problema muito grave que nós estamos discutindo após esse acordo no bojo do debate que culminou na MP910 que acabou tendo um decurso de prazo hoje temos projetos de lei de regularização sobre o tema de regularização fundiária que é objeto de forte resistência pelo risco de aprofundamento dos problemas que o TCU já tinha apontado foi gestado esse programa Titula Brasil com o alegado objetivo de tornar mais eficaz a política pública de titulação tanto na reforma agrária como na regularização fundiária de áreas sob domínio da União do INCRA diferentemente do terra legal ele abrange ele tem uma abrangência nacional e como ele seria operacionalizado justamente por acordos de cooperação técnica entre o INCRA e prefeituras para a formação dos chamados núcleos municipais de regularização fundiária os NMRF que de certa forma dialogam com a proposta que foi apresentada o fundamento que se busca por título estaria no decreto 10.592 em diálogo com a que é o decreto de 2020 em diálogo com a lei 11.952 de 2009 e houve uma regulamentação depois da portaria conjunta de instituição do programa houve uma regulamentação pela instrução normativa 105 do INCRA que de certa forma trata organiza o programa e abre caminho para esse período de adesões e para a realização dos acordos de cooperação técnica o fato é que se conferiu ao município um papel singular na identificação de assentamentos e georreferenciamento gerando certos problemas e certas preocupações que tem sido anotadas e objetos inclusive de reuniões do NPF com o TCU com a CGU a Controladoria Geral da União e foi objeto inclusive de indicações e recomendação à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão para encaminhamento nos Estados Primeiro ponto que nós consideramos complicado no programa Título Brasil é a questão das vistorias técnicas a necessidade de que sejam realizadas as vistorias tratando de uma situação de descentralização de atividades no caso do INCRA em relação à reforma agrária e à regularização fundiária é fundamental a realização de vistorias em loco para acompanhar o trabalho de regularização fundiária esse tema já foi abordado pelo Supremo Tribunal Federal na DI 4269 em que de certa forma se admitiu dispensa de vistoria mas se condicionou a necessidade de análise de várias questões inclusive do âmbito ambiental que devem ser efetivadas isso no âmbito ainda da leitura da lei 11.952 o problema é que isso num contexto de descentralização supostamente você está transferindo para se fortalecer esse tipo de trabalho para entes federativos locais natural que eles estando próximos dos problemas realizem de fato as vistorias mas não basta só realizar a vistoria é necessário que haja uma análise nas áreas particíveis de regularização fundiária de atestado de cumprimento de função social das terras e dos espaços que são utilizados lógico que numa realidade diferente de alguns aspectos da realidade nacional no Rio de Janeiro a gente tem que levar em consideração ainda os processos de expansão e de grilagem a partir das atividades criminosas que muitas vezes se valem nos espaços públicos inclusive espaços ambientais também para se expandir e aí há um aspecto também importante como terceiro ponto que está relacionado ao quadro técnico que vai conduzir esse tipo de trabalho nesses núcleos municipais afinal quem são os servidores públicos são efetivos há uma exclusividade de atuação e não há terceirização não há cargo em comissão tudo isso como uma medida importante de barreira para favorecimentos ou para subordinação ao interesse local então esse é um tema fundamental que seja um quadro efetivo do município um quadro técnico e preparado e estável para lidar com esse tipo de situação e com o processo seletivo devidamente organizado adoção de medidas administrativas como quarto ponto para impedir que os integrantes do núcleo e seus cônjuges companheiros e companheiras possam figurar como beneficiados direta ou indiretamente isso é um outro ponto fundamental são restrições que não estão presentes em nenhum dos atos normativos e que são pontos que devem ser pensados inclusive em qualquer tipo de regulamentação estabelecimento de regras de impedimento e suspensão aplicáveis aos servidores públicos com o quinto ponto deixar de analisar e aí entra como o sexto ponto fundamental e penúltimo aqui na ordem que eu estou apresentando é deixar de analisar e impedir que certas situações não estejam sujeitas à regularização fundiária no caso do Titula Brasil em relação a casos de sobreposição com parcial ou em qualquer percentual com cadastros ambientais rurais relativos à área objeto da solicitação a existência de registro de conflito fundiário na área que o resultado pode tem que constar desse processo de circulação incidência sobre áreas reivindicadas por povos e comunidades tradicionais ainda que sem processo formal de remarcação ou de acompanhamento acho que isso é um tema importante no âmbito federal que pode ser discutido no âmbito estadual sem falar áreas de demanda de reforma agrária projetos e questões de movimentos populares que deve também ser considerado e analisado e por fim a divulgação ampla das áreas passíveis de regularização em glebas federais no nosso caso não destinadas de titulação nesses projetos então de assentamento de regularização esses são alguns aspectos que nos preocupam no acompanhamento de titula tendo em vista os pontos abordados pelo Tribunal de Contas da União eu agradeço a oportunidade nesses 10 minutos tentei abordar um pouco de uma maneira resumida esses pontos e me coloco à disposição para essa discussão muito obrigado e bom debate a todos bom seguindo para fechar as nossas intervenções eu convido a senhora presidenta do Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro a senhora Landijara Lúcia Silva Duarte para usar do tempo de 10 minutos para a sua intervenção muito obrigada pela sua presença boa tarde a todos quero cumprimentar todos os deputados presentes na pessoa da presidente da comissão a deputada Mônica e e os demais participantes aí dessa audiência que é tão importante para a sociedade dizer que para mim é uma satisfação enorme estar à frente do Instituto que como bem foi bem falado pelos antecessores que utilizaram a palavra o ITERJ desde a sua desde a sua instituição ele na verdade ele não vem fazendo do uso da sua capacidade de entrega para vocês terem ideia nos últimos 10 anos o ITERJ titulou apenas 28 mil famílias né e hoje na verdade a gente trabalha fazendo utilizando os instrumentos de doação legitimação fundiária entre outros além da questão que a lei vem trazendo então eu acho primeiro muito importante para o Instituto estar voltando a meia baila com essa com essa possibilidade de poder aumentar sua capacidade de atingir o seu público alvo porque na verdade diante dessa pandemia a gente tem entendido quanto a população do estado do Rio de Janeiro vem perdendo e o ITERJ ao meu ver meus recém-chegados três meses amanhã farei 100 dias entendo que a gente precisa de uma política de estado de regularização fundiária de modo que a gente progressivamente consiga alcançar todas as famílias com essa ferramenta e dizer também que nós o ITERJ já atendeu junto com o INCA diversas comunidades quilombolas em parceria foram 12 foram 12 comunidades atendidas e duas tituladas e é importante também colocar o seguinte que a regularização fundiária ela permite a questão do acesso aos programas de agricultura após a titulação isso é importante a gente estar dando essa capacidade ao ITERJ em razão do benefício que a população vai estar sendo vai estar recebendo obviamente a gente não pode desconsiderar essa questão da grilagem que é algo que é real no entanto a população os órgãos competentes vão estar se municiando de ferramentas capazes de estar minimizando esses impactos e é importante falar também com relação a questão quando a lei traz domínio não é só apenas o domínio é a questão que são localizadas no território do estado do Rio de Janeiro que são passíveis de titulação e hoje o ITERJ além do domínio a gente trabalha também com as áreas privadas também então a gente acaba ficando limitado nesse sentido com relação a lei no mais eu entendo que o instituto tem um corpo técnico muito qualificado capacitado podendo fazer mais do que ele vem fazendo no entanto a gente precisa utilizar dessas possibilidades da lei para estar implementando essas políticas de modo que a gente tenha resultados para a população que hoje sinceramente falando enquanto presidente do instituto de terras e cartografias eu não me orgulho dos números históricos que a gente poderia já estar alcançando então eu acho que isso faltou ao longo do tempo um olhar sensível para essa questão não só da aplicação da lei mas da forma de como fazer no dia a dia e no mais colocar todo o corpo técnico do ITR à disposição para que caso seja necessário a gente possa estar continuando essa discussão e muito obrigada Ju boa tarde muito obrigada senhora Landijara Lúcia Silva Duarte presidenta do instituto de terras e cartografia do estado do Rio de Janeiro pela sua apresentação por ter acompanhado atentamente todas as falas todas as intervenções e eu quero já também agilizando aqui o nosso tempo voltar para a intervenção dos senhores e senhoras deputados e deputadas aqui Max se você me dá licença eu sei que você é o autor do projeto também presidindo aqui conosco eu passo para o deputado Luz Paulo para fazer a mesma ordem deputado Luz Paulo depois passo para Zeidã Valdeque eu não sei se ainda está aqui acho que não e passo para você e a gente segue dentro da tua proposição da discussão das emendas para apresentar se é isso mesmo que ficou aqui entendido então eu passo já para o deputado Luz Paulo para as suas considerações a partir das intervenções deputada Mônica Francisco eu só participo de audiência pública com meu caderno de anotações em cunho e eu escrevi muito porque na nossa inicial o Max o deputado Max ensinou que eu sou muito antigo e eu não me furto de selo eu vi o Eterges ser criado no governo Leonel de Moura do Isola quando o Max ainda era seguramente aluno do pré-primário no ano de 1990 1990 pois eu vi a lei do ITERG sofrer modificação na gestão do Marcelo Alencar em 1997 e toda a minha formação de engenheiro teve uma base cartográfica muito intensa visto que fui professor titular de topografia durante muitos e muitos anos e ouvi com a máxima atenção todas as falas aqui que seja o pessoal da militância da militância da frente de linha como também as visões também da academia do Ministério Público Federal e achei muito interessante que esse projeto de lei é um programa um programa que reproduziu a legislação federal legislação federal criada no governo Temer e implementada em um governo que nós estamos no governo federal que não tem nenhuma preocupação quer seja com a reforma agrária nem com a titulação dos povos indígenas lá na Amazônia quer seja das comunidades quilombolas e também dos pequenos proprietários rurais e falta dessa política pública federal até fortemente agressiva e contrária aos interesses sociais está se reproduzindo um projeto de lei no meu entendimento cheio de reta e boas intenções cheio de reta e boas intenções enquanto as falas transcorriam eu tive oportunidade de mais uma vez ler todas as emendas alocadas a esses projetos principalmente aquelas aquelas que visavam tirar essa titulação da vala comum que hoje nós temos visto na União e que é que estamos vendo aqui no nosso estado do Rio de Janeiro via o controle das terras pelas milícias e aí foi colocado se o estado tem um cadastro das suas terras evidencia-se que não e mesmo que tivesse na P5 deputada Mônica Francisco lá na nossa zona oeste a milícia loteia comercialmente praça pública então veja o grau de deterioração que nós estamos vivendo o que o estado já não tem praticamente o controle territorial que sa em metade do território da cidade do Rio de Janeiro e de grande parte do território da Baixada e do território Fluminense aí fiquei olhando as emendas e verifiquei tem emendas muito preocupadas com essas questões a participação da sociedade civil está ressalvada em três emendas que poderiam ser aglutinadas a 10 a 16 a 18 o cadastro social está ressalvada na emenda 1 a emenda a emenda 5 trata de modos e meios de você ter o cadastro desses imóveis a emenda 7 trata das funções do ITERS dando a elas funções mais de caráter de proteger as populações moradoras e também tratar mais da reforma agrária e evitar a especulação imobiliária e a expansão do agronegócio mas não vi no programa titular Rio talvez tivesse que ter uma subemenda ressalvar que sob hipótese alguma esse programa deve ser utilizado como instrumento de abertura do mercado da terra a matos dos interesses comerciais aí eu fiquei aqui numa grande dúvida deputado Mônica Francisco deputado Maxi Lemos se de tudo que a gente ouviu seria possível através de emendas e subemendas fazer um substitutivo para reescrever esse projeto ou se ele não devia sair de pauta e dar mais rodadas de discussões para ver como é que isso pode ser encaminhado da melhor forma possível deputado Márcio Lemos que é autor do projeto ele o apresentou e fez uma fala da urgência da gente estar correndo quanto tempo e eu confesso que eu não entendi bem porque que a gente estaria correndo contra o tempo porque eu não verifico que a União em momento algum esteja correndo tempo contra o tempo para garantir algum interesse social eu não estou vendo o que eu vejo na política da União é exatamente só a defesa dos interesses privados então eu estou com essa essa grande essa grande dúvida e concordo com quem colocou que a questão dos municípios mesmo que a terra seja do estado que vai se regularizar a participação dos municípios é necessária e fundamental e alguns municípios da nossa região metropolitana como a capital já tiveram já tiveram falando do passado né núcleos de terras extremamente ativos extremamente ativos mas ao mesmo tempo deputado Max eu verifico que algumas falas tem absoluta razão eu fui um daqueles junto com o deputado Gilberto Palmares quando foi deputado estadual na casa que tivemos a possibilidade de propor e criar o fundo estadual da habitação de interesse social em tese um fundo maravilhoso um recurso garantido derivado do fundo estadual de combate à pobreza e como foi a gestão desse fundo horrorosa ao ponto de ter ano que nem 1% foi alocado nem 1% do fundo estadual de combate à pobreza foi alocado com essa destinação às vezes eu abro o orçamento de terras e verifico como é que o terras pode funcionar contento e o quadro funcional se inspirar se você não aloca recursos necessários nem para o cadastro social nem para o cadastro físico como é que o interno se mexe sem essas ferramentas tão dispensáveis então eu vejo que realmente o estado do Rio de Janeiro está num quadro muito ruim de definhamento das suas estruturas pela total ausência do concurso público e nós estamos vivendo e nós estamos vivendo aí as primeiras primórdia das discussões do regime de recuperação fiscal que vem com mais um pacote de maldades contra a organização institucional do estado e o funcionalismo público concursado isso tudo sempre a favor de uma terceirização predatória então eu quis fazer essa fala porque se eu cheguei aqui na tarde de hoje com um olhar mais voltado para as emendas e com o ouvido aberto para as falas eu vou sair daqui com muita preocupação sobre o rumo que nós vamos tomar e sempre levando em consideração que o projeto de lei é apenas um programa se o objetivo foi abrir a discussão eu já estou parabenizando que já há algum tempo a gente não tem uma discussão sobre titulação sobre reforma agrária sobre direito social da propriedade deputada Mônica Francisco acho que desde que chegou aqui já tem dois anos deputada Mônica é a primeira grande discussão sobre isso então eu coloco aqui minha dúvida minhas dúvidas mas no processo de discussão a gente tira as dúvidas e passa a ter uma certeza muito obrigado deputada Mônica obrigada deputada eu passo imediatamente a palavra a deputada para fazer o uso do seu tempo lembrando que o nosso teto de término dessa audiência é as 15h50 obrigada obrigada deputada Mônica vou tentar ser rápida eu também sou da velha guarda não tão velha com a experiência que o nosso deputado Luiz Paulo tem não só na casa mas na política do estado do Rio de Janeiro na cidade do Rio também mas eu também fiz muitas anotações todas as contribuições aqui das falas não só dos movimentos da Clare do MSD enfim das nossas professoras a doutora Regina a doutora Rosana a Fernanda anotei muita coisa e eu também saio um pouco angustiada depois de tantas anotações a gente tem acompanhado a gente sabe do desleixo de como está abandonado política pública nesse estado em relação à agricultura familiar em relação à política urbana rural enfim a produção agrícola há muitos anos e há vários governos nesse estado e eu também fico receosa como deputado Luiz Paulo o PL é um PL e aí a gente teria que ter a sensibilidade aí do autor dos autores foi o deputado Max deputado André Siliano nosso presidente eu acho que a gente precisa passar um relatório mesmo dessa audiência para eles para que eles se sensibilizem eu acho que é uma discussão que tem que ser mais aprofundada falta realmente todos os pontos levantados falta nesse programa nesse projeto de lei nesse programa enfim na verdade o projeto funciona mesmo como programa falta esse link que é da participação popular de ouvir de verdade como o processo está invertido se não me engano foi a Fernanda que colocou isso o processo está como se iniciando pelo final que é a titularização a gente a gente tem que criar primeiro as demandas do processo que é exatamente a democratização e a questão socioeconômica de quem vai assumir aquela aquela terra e assumir a produção e a gente sabe que a evasão disso que a demanda que a especulação imobiliária engole os pequenos produtores então eu também faço coro aí a fala do deputado Luiz Paulo nesse sentido eu acho que eu penso que uma política o deputado Luiz Paulo é um grande defensor da política estratégica de desenvolvimento e essa política estratégica de desenvolvimento para o estado do Rio de Janeiro não pode acontecer com a priorização dessa questão fundiária do estado do Rio então nós temos emenda só eu mesmo nós temos aqui no nosso mandato três emendas nesse projeto mas se ele for retirado de pauta acho que a gente pode elaborar bem melhor e repensar esse projeto de uma maneira que garanta esses pontos todos que foram elencados aqui por todas as falas viu deputada Mônica e parabéns pela audiência acho que foi bem concisa e bem representativa Obrigada deputada Zeidã eu quero passar a palavra ao deputado Marcos Lemos um dos autores do projeto já que deputado Marcos deputado Luz Paulo deputado Zeidã e demais participantes dessa audiência farei minha intervenção após o deputado Marcos mas eu já quero ressaltar que essa relatoria será enviada hoje ainda ao presidente André Siliano e também aos demais deputados e deputadas da casa não só a nós que acompanhamos e conduzimos aqui a audiência mas para que todos e todas as deputadas e deputados tenham ciência dada a importância desse tema e as delicadezas que são inerentes a ele então só para ficar aqui viu deputada Zeidã essa relatoria será enviada ainda hoje a nossa assessoria está envidando aí todos os esforços para que a gente entregue bem completinha para que haja uma sensibilização também aí da da casa deputado Max Lemos olha primeiro agradecer a participação de todos sociedade civil os deputados autoridades como o Ministério Federal professores e parabenizar deputada Mônica pela audiência eu acho que por si só nós já avançamos muito a debater um assunto de tremenda urgência na minha opinião porque já passou do tempo é uma dívida social que se paga nesse país não é só no Rio de Janeiro de décadas que é a dívida social da regulamentação a regularização da terra do espaço que as pessoas viveram anos e anos então eu já estou muito feliz já tenho uma grande conquista aí que é trazer esse debate para a Assembleia Legislativa eu queria aqui fazer uma apoderação breve até para que o horário já está avançando dizer o seguinte primeiro nós analisamos atentamente as emendas e eu não vejo nenhum tipo de problema de nós termos um substitutivo que acolha a grande maioria das emendas nós temos emendas que já estão de alguma forma atendidas em outras emendas quer dizer é só você fazer uma aglutinação e o texto é muito parecido e na verdade nós só temos duas emendas que ao nosso ver desfiguram o projeto que é a emenda número 7 que trata da impossibilidade de recursos privados isso no mundo moderno você ter investimento privado desde que você o faça de forma clara transparente entendendo as contrapartidas de verdade é plenamente possível que vai desde de doação da própria terra ocupada que já é previsto inclusive em leis federais até investimentos para melhor até investimentos de contrapartida social de diversas empresas e pessoas físicas então inviabilizar isso que não alterne nada obviamente você vai ter que ter uma normatização desse tipo de investimento não dá também para simplesmente fechar a porta para o investimento olha não pode investir não pode ter parceria privada deixar aberto e obviamente a regulamentação a fórmula que isso vai ser feito de que forma você vai receber esse tipo de investimento doação contrapartida da ação em pagamento tem mil institutos que podem ser feitos então essa é a emenda número 7 que nós contestamos e a outra emenda é a número 11 por que a emenda número 11 porque ela cria obrigação para o estado está certo então são as duas emendas essa emenda número 11 inclusive ela ela veda a possibilidade ela veda a possibilidade do cara não que a pessoa não queria ajuda do cidadão lá o o o o o o ocupante não queria ajuda Então, essas emendas são as duas emendas que me chamaram a atenção. As demais são emendas que trazem ao projeto uma grande colaboração. E tem uma emenda que vou agora me situar, que é a emenda que trata, por exemplo, de impossibilitar a escritura, que está na emenda 7, inclusive. Porque uma coisa, deputada Mônica, nobres deputados e deputadas, uma coisa é você fiscalizar, tomar conta, ter leis rígidas com sanções claras, definidas, para quem utiliza desse tipo de atividade importante, que é o reconhecimento da propriedade, para a grilagem, para aumentar esses latifúndios, se é que podemos tratar de latifúndios nesse assunto. E outra coisa é a possibilidade de você dar a escritura para aquela pessoa que vive, por exemplo, naquela comunidade há dezenas e dezenas de anos. E, quando você aceita uma emenda dessa ao projeto, você inviabiliza a possibilidade dessa pessoa, dessa família ter a escritura. a propriedade, ou seja, quando você chega na propriedade, você já passou por todas as análises do uso, de quanto tempo tem das condições sociais que estão aqui, fazem parte de algumas emendas, mas também a legislação e a própria normativa do ITERJ já tem esse tipo de reconhecimento da necessidade de você fazer a análise, o controle social dessa questão. Então, quando você chega na propriedade, você já ultrapassou todos esses levantamentos e todas essas análises. A lei fala de etapa gradativa, por isso, para você cumprir as etapas, cumprindo todas as normas. É claro que a gente não pode perder de vista os oportunistas, a questão mercadológica, predadora, absurda, o roubo, na verdade, que é feito, a verdade, a expressão correta é essa, o desvio da verdadeira finalidade, que é o interesse social. Então, eu quero aqui deixar a minha contribuição que, além das emendas que eu estou colocando aqui, na sua grande maioria, são importantes fazerem parte desse substitutivo, nós também vamos fazer uma subemenda, onde nós vamos colocar lá o ITERJ regulamentará mecanismos para coibir a especulação imobiliária de propriedade regularizada. Sabe por que, deputada Mônica, deputada Luiz Paulo, deputada Zaidan? Por que não garantir a propriedade para aquelas pessoas que vivem ali há anos, quando se está comprovado, de forma efetiva, que a pessoa tomou conta, usou, produziu? E isso, essas pessoas não podem ser punidas, porque nós temos, infelizmente, na sociedade, os chamados espertalhões, não vou chamar nem espertinhos. Há de se ter regulamentação para proteger essa questão da propriedade ou não, da especulação, você colocar, por exemplo, ali exigências na regulamentação da lei, exigências que vedem, que proíbam, que punam, como eu já disse aqui, com fortes sanções, aqueles que tentarem utilizar de uma abertura numa legislação para o seu benefício próprio. Então, são somente essas duas emendas que vejo que atingem a visão do projeto. As demais, nós podemos colocar num substitutivo. Não deixar de votar nesse momento, deputado Luiz Paulo, eu vou lhe explicar por quê. Vossa Excelência, que é o mais experiente de nós todos, viveu de perto, é um entusiasta, é um engenheiro, vice-governador, secretário de obras, é uma pessoa que viveu de perto essa questão. Quanto mais rápido nós incentivarmos a questão da titularidade, do reconhecimento, da, por que não dizer, da correção do eixo de dívida social ao longo dos anos, quanto mais rápido nós fizermos isso, mais rápido nós teremos uma sociedade, ou pelo menos levando justiça para a maioria da sociedade. Então, eu quero fazer aqui um apelo aos senhores deputados, haja visto que nós concordamos com a maioria quase que absoluta das emendas, apenas são as duas emendas que nós colocamos aqui em cheque no atingimento do projeto original, mas as demais todas nós estamos vendo com uma grande contribuição, nós podemos botar esse projeto na próxima quarta-feira. Outra questão importante, que às vezes... Outro dia eu ouvi um velejador dizer o seguinte, o jornalista perguntou a ele qual é o motivo do seu sucesso, sabe o que ele disse, deputado? Aproveitando o vento, quando o vento está a favor, e savela, bota na posição correta para você ter sucesso e chegar com mais rapidez e, portanto, ser vitorioso. Esse é um momento que nós estamos vivendo, onde existe o interesse, pelo que eu estou acompanhando, do Estado caminhar nesse procedimento de titulação. Existe já um trabalho sendo feito há algum tempo pelo atual governo do Estado em relação a essa direção e nós temos que aproveitar esse vento a favor para fazer esse barco chegar lá para muita gente, que é o reconhecimento da terra, o reconhecimento daquela propriedade pequena que vossa excelência conhece muito bem nas comunidades pobres, não só da cidade do Rio de Janeiro, mas especialmente por toda a região metropolitana do Rio. Portanto, quero fazer esse apelo. Hoje não vai dar mais tempo, mas amanhã, rapidamente, numa conversa de 10, 20 minutos, nós organizarmos esse substitutivo, as emendas estão colocadas, e nós podemos botar na quarta-feira. É apenas um programa que vai permear aí uma regulamentação que permita que nós possamos avançar num assunto tão importante e tão deixado de lado em todos esses anos. Obrigado. Obrigada, deputado Max. Eu quero já iniciar dizendo que para nós, será muito importante se a gente conseguir fazer um debate mais aprofundado entre os parlamentares, inclusive com a presidência da LERJ, o presidente André Ciliano, que é um dos autores do projeto. Eu também vejo com muita preocupação a votação imediata desse projeto. Acho que as razões já foram colocadas aqui. Acho que a gente precisa aproveitar, então, já que o vento está a favor, deputado Max, e solicitar ao próprio governo mesmo que também possa fazer como Assembleia Legislativa, que a gente possa ampliar o debate, inclusive com a presença do governador Cláudio Castro. Deputado Luiz Paulo, e deputado Luiz Paulo, esse tema é um tema muito caro para mim, dado a minha história na luta por moradia, e por moradia de qualidade. Eu entendo essa discussão da regularização fundiária, da titulação. É um tema que passa não só pela minha militância, mas também pelo trabalho secular, visto que trabalhei praticamente em todos os programas de urbanização e reurbanização da cidade do Rio de Janeiro, desde o Favela Baio até o Morar Carioca. Então, o último grande programa, passando pelo PAC Favelas, e esse tema é um tema que não é simples, porque a gente tem 2 milhões de pessoas morando em favelas, em loteamentos ainda chamados de subnormais. A professora Rossana falou aqui das áreas, das áreas de especial interesse social. Eu também, Luiz Paulo, como boa aluna, pelo menos média, também não participo de nenhuma reunião sem o meu caderno de anotação. E a nossa assessoria, mesmo que a assessoria esteja atenta, eu preciso tomar o cuidado para pensar, porque votar um projeto, para muitas pessoas pode ser simples, para mim não é. nós estamos determinando o destino da sociedade fluminense. E eu não posso colocar o meu nome em algo que eu não tenha certeza. Eu entendo a importância do projeto, viu, Max? Sei da sua responsabilidade. É um parceiro. Por isso mesmo, eu quero te agradecer muito por ter apoiado a realização dessa audiência. Sem o seu apoio, ela não teria acontecido, porque é importante que você esteja aqui também, ouvindo. Eu sei que você gosta desse colóquio, se importa muito com esse tipo de dinâmica. Mas, Max, eu me sinto agora cada vez mais ainda preocupada em votarmos essa semana esse projeto e quero reforçar um pouco a partir da sua intervenção. A gente precisa, inclusive com a sua ajuda, fazer uma reunião com o governo do Estado. Com a sua interlocução, com a interlocução do André, que é o outro autor do projeto, que a gente possa fazer esse debate, porque as favelas não estão contempladas. Eu venho de uma favela, a favela do Borel, que foi a primeira favela que no Estado do Rio de Janeiro se organizar a partir da União dos Trabalhadores Favelados, que faz 100 anos esse ano. E esse tema, para mim, é um tema importante. As favelas não estão contempladas. A deputada Zaidan está aqui, que preside a Comissão Especial de Favelas. E a gente precisa discutir as EES, as zonas de especial interesse social, as áreas de especial interesse social. A cidade do Rio de Janeiro discute esse ano o seu plano diretor. É preciso envolver a vereança nessa discussão. É um tema que não pode ser votado com assodamento. Eu falo por mim. Não falo pelo deputado Luiz Paulo, não falo pelo deputado Max, não falo pela Assembleia... Me concede uma parte, só um minutinho. Em relação à sua fala das favelas para as favelas não estarem contempladas por uma falha técnica no primeiro artigo, mas no segundo já trata desse tema. Mas houve uma emenda, não, duas emendas que contemplam, dessas que foram todas aceitas praticamente, que contemplam a questão urbana. Então, contempla todas as favelas. Só para poder dar uma pequena correção, porque no substitutivo vai estar contemplando. Haja visto que houve duas emendas nesse sentido. Só essa questão de ordem. Obrigada, Max. E aí, eu penso que esse tema é extremamente delicado. Você citou as emendas que são da nossa autoria, as deputadas, as emendas de 9 a 11 são da autoria da nossa mandata, da Comissão de Trabalho também. E que para nós a assistência técnica é fundamental. Nós produzimos no âmbito do mandato da deputada, da vereadora Marielle Franco, juntamente com a construção da doutora Rossana, que acredito ainda esteja aí, era a arquiteta e urbanista responsável, coordenando ali a produção desse projeto de lei já aprovado, sancionado, que é o de assistência técnica. Eu trabalhei durante muitos anos no posto de orientação urbanística e social da cidade do Rio de Janeiro, atrelado primeiro à Secretaria Municipal de Habitação, que depois passa para a responsabilidade, obviamente, por conta do estágio do programa de participação comunitária para a Secretaria de Urbanismo, exatamente por conta da produção, seja da regularização de logradouros, da produção do mapeamento, que é uma das fases entre a urbanização, a regularização para a titulação final. A gente tem poucas áreas no Rio de Janeiro que são tituladas. Eu lembro agora muito ali da Quinta do Caju, Parque Royal, se não me falha a memória. Mas é um processo que demanda muita participação, que demanda muita discussão técnica e, sobretudo, a discussão política. E eu quero aproveitar esses ventos que a V. Exª fala mais uma vez para reforçar a importância de discutirmos com o governo do Estado. O governo do Estado precisa discutir com a Assembleia Legislativa e com a população fluminense. Vamos discutir esse projeto. Eu defendo, vou continuar defendendo, Max, amanhã na nossa conversa, as nossas emendas, porque a gente entende a importância da assistência técnica. Já referenciei aqui a construção feita no âmbito do município, ali na Câmara de Vereadores e Vereadoras, e também da atuação do Posto de Orientação Urbanística e Social, que era exatamente, em todas as suas fases, tinha ali uma prerrogativa, mas, principalmente, fazer essa transição para os loteamentos, para as áreas urbanizadas, favelas e os pequenos loteamentos urbanos. Regina sabe bem, também acompanhou bastante, ter esse processo de titulação, que demanda uma série de responsabilidades também. em um Estado em recuperação fiscal, com o aprofundamento da extrema pobreza. A gente não discutiu encargos, a gente não discutiu uma série de questões que estão atreladas à regularização fundiária. Então, por isso, acho que se em dois anos que eu estou aqui, a Assembleia Legislativa não discutiu essa questão de extremo interesse, e se nem o governo federal, com todas as ações, via Procuradoria Geral, via Ministério Público Federal, via ações que o próprio Ministério Público Federal, procuradores que estão afetos ao tema, têm ressalvas, anotei os pontos trazidos pelo doutor Júlio aqui. Então, eu me sinto, Max, ainda insegura, e vou reportar isso ao presidente e aos demais deputados e deputadas, mas o plenário é soberano em definir, mas eu sugeriria ao deputado Max e sugerirei também ao deputado André Siciliano que nós façamos, então, uma reunião ampliada com o governo do Estado para essa discussão e, quiçá, chamarmos aí a municipalidade também a essa discussão, dado que a questão urbana vai afetar diretamente a atuação dos municípios. Então, a gente não pode deixar que essa discussão seja... Ouvir melhor o ITERJ, eu acho. O deputado Zaidan está aqui. Eu também gostaria de ouvir mais o ITERJ. Hoje, a presidenta foi mais econômica, mas eu gostaria de ouvi-la com mais amplitude, todo o seu posicionamento em relação à política de modo mais abrangente, porque só esse projeto que institui o programa titular Rio, que as emendas podem melhorá-lo, eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida, deputado Max, mas acho que o tema agora deixou de ser as emendas e avançou num processo mais delicado do que a produção de emendas, que não é só melhorar o projeto, a gente não está demonizando o projeto, o projeto é, sim, importante, e ele é tão importante que ele provocou toda essa mobilização social. Veja a importância do projeto e do tema. Então, a gente não pode também perder esses ventos que trazem a população para dentro da Assembleia Legislativa, e que devem olhar a Assembleia Legislativa como um espaço, de fato, de responsabilidade com a opinião da sua população. Então, eu quero aqui defender as emendas, as emendas de 9 a 11, defenderei todas elas, porque a assistência técnica é um tema que é fundamental, sobretudo para as populações extremamente vulneráveis que serão diretamente impactadas por esse projeto. A população precisa ter conhecimento das emendas, a população precisa ter transparência total de um projeto do tamanho, do impacto que é o Titular Rio. Não dá simplesmente para a gente não fazer essa defesa de uma conversa mais ampliada com o governo do Estado, com os demais deputados e deputadas e com a sociedade organizada. Então, eu quero aqui sugerir, estaremos enviando relatório, a gente precisa fazer de conhecimento da população, principalmente que estava aqui, que construiu e participou, o conhecimento de todas as emendas, mas fica aqui também o coro para que a gente diminua esse motorzinho, Max, do projeto vindo à pauta na quarta, sem que a gente também ouça que ventos são esses que o governo tem tanto a favor e que o próprio governo também possa falar. Eu acho que é preciso que este governo fale com a sua população, não fale só com a Assembleia Legislativa, e que a gente também traga a municipalidade para a discussão. Então, fica aqui a minha proposta de encaminhamento à audiência. Eu vou ler aqui as propostas de encaminhamento para a gente fechar e avançar amanhã nas discussões. Então, Mônica, só antes da sua leitura, se me permitir? Claro. Eu gostaria aqui de deixar mais uma ponderação, que é uma das emendas... Aliás, o projeto propõe um grupo de trabalho para acompanhamento e tem que ter total acompanhamento dessa titulação, seja ela rural ou urbana. Então, já existe essa previsão, melhorada, inclusive, numa das emendas. Segundo, a nossa assessoria vai fazer a copilação das emendas e vai preparar um substitutivo que poderá ser enviado, inclusive, a todos os participantes dessa audiência pública para que tomem conhecimento de tudo que foi alterado no projeto. Alterado para melhor, inclusive. Melhorou muito o projeto. E a nossa intenção ao participar desse debate, ao estar firme com a concordância do debate, é justamente para que possa aprimorar, haja visto que as ideias, o campo da discussão sempre é fundamental. Então, nós vamos preparar essa peça até amanhã, está na pauta de quarto, a tempo ainda de um amplo debate. e também me comprometer a fazer um reestudo das emendas para ver se melhora um pouco o texto, se dá para fazer alguma sugestão para tentar chegar ao consenso na questão das duas emendas que nós fizemos aqui, as nossas críticas devidas em relação ao pensamento nosso no projeto. Então, fica aqui essa minha última manifestação, porque, na verdade, a audiência pública foi marcada e eu já tinha uma audiência 15h30 da minha de assuntos relacionados à comissão de Minas Energia. Então, eu vou aguardar a Vossa Excelência fazer a leitura. Infelizmente, eu já estou atrasado 15 minutos porque, quando fixou audiência pública, eu já tinha esse compromisso pré-marcado. Aí, amanhã, vou submeter a Vossa Excelência a todos os participantes a minuta desse substitutivo para que todo mundo possa apreciar as modificações, como ficará o terror e essa lei após esse substitutivo. Ok? Eu só vou ler os encaminhamentos mesmo e a gente já está encerrando mesmo. Eu só vou finalizar com a leitura dos encaminhamentos se não houver mais nenhum deputado ou deputada que queira fazer alguma intervenção. Eu vou ler os encaminhamentos que vão ser também encaminhados, mas é importante ler aqui porque a gente está sendo acompanhado também pela população. Então, é importante ler aqui os encaminhamentos. Então, eu vou finalizar essa audiência logo após a leitura dos encaminhamentos, reforçando aqui tanto as nossas emendas de 9 a 11 quanto a emenda 7. A gente não pode deixar que essa população tão vulnerável, Max, fique aí aos pícios das vontades ou suscetíveis às pressões da iniciativa privada, enfim, tudo que já foi dito aqui, a reconcentração fundiária, enfim, a gente tem que ter muito cuidado nesse sentido porque a gente não tem uma história muito boa nesse país, nesse tema. Então, vou aos encaminhamentos. Fazemos um debate ainda nessa audiência sobre as emendas, era o encaminhamento do deputado Max, mas já foi aqui retirado, titular o território do Cabral, em Paraty, o território do Bracui, em Angra dos Reis, produzir políticas públicas de desenvolvimento e fomento à produção voltada para as regiões campesinas, garantir a participação da sociedade civil na regulamentação de projetos de lei como esse. A regularização fundiária no Rio de Janeiro deve respeitar a história das famílias que estão nos territórios há muitas gerações, por isso é fundamental que haja participação efetiva das famílias na discussão que resistem historicamente nesses territórios, que o programa esteja centrado na construção de melhoria da produção de alimentos, de desenvolvimento da produção agrícola, que o programa garanta condições de acesso e posse de terra por pequenos agricultores e agricultoras, que haja visita à região do Açú para conferir os impactos das medidas governamentais, projeto de lei que garanta a participação popular, seja um projeto de lei que garanta a participação popular dos agricultores e agricultoras, que o texto síntese seja produzido a partir de ampla escuta sensível dos movimentos, objetivando uma ação conjunta entre parlamentares e movimentos. Eu acrescentaria parlamentares, movimentos técnicos e técnicas, e governo, adicionando apenas os acordos e deixando de lado as divergências. a instalação do fundo, a preocupação com a generalização proposta, a generalidade, aliás, desculpe, da proposta do programa, que haja mais detalhamento e reflexão sobre os seus impactos, se isso já está previsto, a gente não teve aqui ciência, elaborar uma recomendação ao executivo de ampliar a sua capacidade de regularização com foco na moradia popular e pequenas propriedades produtivas em situação de conflitos, construir uma agenda de debate participativo e amplo de um plano de regularização fundiária, garantindo a segurança da posse em situação de conflito, mas também diminuir a vulnerabilidade da posse diante da violência no meio urbano, a participação dos municípios como obrigatória, contribuição do deputado Luiz Paula, reforçando aí a nossa solicitação, avaliar a possibilidade de um substitutivo que modifique na integralidade o projeto, avaliar a possibilidade de retirada de pauta de forma a garantir uma discussão mais aprofundada, assim como a superação das justas preocupações manifestadas nas exposições desta audiência pública, contribuição da deputada Zeidã, enviar o relatório da audiência pública para os deputados Max Lemos, André Siliano, autores do PL, apontando a necessidade, eu acrescento aqui não só aos autores do projeto, mas também aos demais deputados e deputadas, para que se avance na participação popular, na elaboração de elementos que avancem também na democratização do uso coletivo da terra, avaliar, mais uma vez, a retirada de pauta no sentido de acumular mais sobre os pontos sensíveis. Deputado Max Lemos não vê problemas na incorporação das emendas que aprimorem o projeto na emenda do substitutivo, o encaminhamento agora de analisar melhor as emendas que não foram convergência e também, no caso, as emendas 7, de 9 e 11 e os pontos trazidos aqui pelo doutor Júlio José Araújo Júnior, procurador da República. Ele solicita que haja uma preocupação com a vistoria em loco para acompanhar o trabalho de regularização fundiária. Lembrando que aqui já foi mencionado o sucateamento das autarquias no estado do Rio de Janeiro. Isso é uma questão, inclusive o deputado Luiz Paulo fez uma referência ao orçamento do Instituto de Terras e Cartografia do Estado, estabelecimento de regras de impedimento e suspensão aplicadas aos servidores e servidoras públicos, quem serão, que haja uma transparência de quem serão os servidores públicos que atuarão no tema, se serão efetivos, se a exclusividade destes funcionários, servidores e servidoras para atuação neste sentido, que não há de fato terceirização, no caso do Rio de Janeiro, já olhando para outras experiências, que isso há quarteirizações e que haja fiscalização para não haver corrupção, que sejam quadros efetivos, técnicos e preparados dos municípios para lidar com os processos seletivos, no caso dos candidatos e candidatas à titulação, devidamente organizados, que é deixar de analisar e impedir que certas situações não estejam sujeitas à regularização fundiária, no caso aqui ele faz referência à titula Brasil, a casos de sobreposição parcial ou em qualquer percentual com cadastro ambiental rural relativo à área do objeto de solicitação, incidência sobre as áreas reivindicadas por povos tradicionais, ou seja, que haja muito cuidado, por isso, termos profissionais que sejam técnicos, que tenham memória técnica, que sejam habilitados, estejam exclusivamente a serviço deste tema, divulgação ampla das áreas passíveis de regularização em glebas de reservas federais. Enfim, são esses os encaminhamentos, os que não chegaram aqui a tempo, irão na íntegra para todos e todas aqui, e eu quero agradecer imensamente pela presença dos deputados, deputadas Eidan, dos técnicos e técnicas aqui, de todos os movimentos populares, uma última mensagem que me chegou aqui, proposta da doutora Fernanda Vieira, assim, o deputado Max já havia dito que o substitutivo será apresentado, então, a necessidade de conhecimento, não só das emendas, mas depois do texto na íntegra, na emenda do substitutivo, mas eu reforço que a gente precisa garantir uma discussão com o governo do Estado, então, quero agradecer imensamente ao deputado Max Lemos, deputado Luz Paulo, deputada Zeidan e a todos e todas aqui presentes, assim, a doutora Regina está solicitando o tempo para discutir o substitutivo, deputado Max. Deputada Mônica, nós vamos amanhã, vamos fazer a partir de hoje construir esse substitutivo a partir das emendas, amanhã nós já teremos, nós vamos submeter a Vossa Excelência e os nossos convidados também e quando a gente conhecerão o texto final. É bom, eu só quero chamar aqui a atenção que nós estamos tratando de um programa, uma lei que é eminentemente autorizativa, que há possibilidades de no dia seguinte se propor alterações, é apenas um programa, só para deixar claro para os nossos convidados, fica aparecendo que ao sancionar esta lei acaba o assunto, muito pelo contrário, esse assunto vai fazer parte da discussão de mais dias, meses e até anos, porque nós vamos ter que ir adaptando, porque cada região de ocupação, cada um tem os seus problemas, as suas particularidades, as suas individualidades, então, obviamente, nós já já teremos que estar mexendo de novo. Então, é tão somente uma lei autorizativa, a criação de um programa que traz a baila uma discussão que estava paralisada, essa audiência pública só está existindo porque o PL existiu, à medida, obviamente, do empenho de vossa excelência, de nossos colegas deputados que aqui estiveram até agora, agora, não vai exaurir na votação desse projeto de lei, isso é apenas a criação de um programa que vai estimular a discussão e a repetivação do programa. Então, o que nós estamos fazendo hoje é simplesmente inaugurando uma nova era, espero eu, na busca da solução do problema da titulação rural e urbana no Rio de Janeiro, é isso que eu penso. Portanto, o formato que for aprovado este projeto, com todas as boas contribuições já aqui assimiladas pelo autor do projeto, vai permitir que a gente aperte o acelerador na busca dessa solução e dessa dívida social. Então, somente, só para deixar os nossos convidados aqui mais tranquilos, que, independentemente de uma discussão ainda maior, já já nós podemos voltar à discussão e... fazer outras audiências para acompanhar os desenvolvimentos, coisas semelhantes, está certo? Se não me desculpar, deputada Mônica, eu vou precisar me retirar que eu estou correndo. A gente já está encerrando mesmo, a gente já está encerrando, só agradecer. Agradecer a todos e a todas a participação, eu estou à disposição de todos os nossos colaboradores, está ok? Grande abraço. Obrigada, Max, abraço. Zeidã, muito obrigada. Deputada Zeidã, deputado Luiz Paulo, obrigada a todos e todas pelo tempo, pela excelente discussão. Seguimos aí, mantendo todos e todas informados dos próximos passos. Muito obrigada. Boa tarde a todos e todas.